Bom, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente aí no YouTube. Eu queria agradecer a Abralim por estar organizando esse evento, muita gente está participando, tem muita gente assistindo. Antes de começar, eu queria lembrar que a Abralim ao vivo, o Linguista Online, é uma iniciativa da Associação Brasileira de Linguística, que conta com a colaboração de muita gente, eu vou ler aqui a lista porque só de memória não dá, é a colaboração do Comitê Internacional Permanente de Linguistas, da Associação de Linguística e Filologia da América Latina, da Sociedade Argentina de Estudos Linguísticos, da Associação de Linguística Aplicada do Brasil, da Sociedade Linguística Europeia, da Sociedade Linguística Americana, da Associação Linguística da Grã-Bretanha e da Associação Internacional de Linguística Aplicada. Meu nome, para quem não me conhece, é a Mariana Godoy, eu sou professora aqui na UFRN, mas nessa mesa eu sou, até pedi, né, quando fossem divulgar, de não falarem das nossas afiliações acadêmicas, mas das nossas afiliações de divulgação científica. Eu sou editora-chefe da Rosetta, a revista de divulgação científica da Abralim, e estou muito feliz de estar aqui hoje com mais coleras linguístas que também trabalham com divulgação científica, tá? Vou apresentar a nossa mesa, a gente vai ter hoje uma conversa com a professora Luísa Godoy, quero fazer o disclaimer de que nós não somos parentes, é uma professora, é professora da Universidade Federal do Vale de Jequitinã e Mucuri, e cuida da página Linguística do Cotidiano no Facebook. A gente tem o professor Tiago Mota, da Unicamp, que tem experiência em vários canais, ele está com a gente na Rosetta, na comissão editorial, ele também tem experiência com podcast, no SciCast, e eu pedi para ele falar um pouquinho hoje da experiência com o Blogs Unicamp, que é uma iniciativa institucional da Unicamp na divulgação científica. E nós temos também a Cecília Farias, doutoranda em Linguística da USP, que também tem grande experiência com divulgação científica na participação de coletivos, como o Língua Franca, aliás, um abraço para o pessoal Língua Franca da USP, me recebeu lá o ano passado, com o Membrana Linguística, que é tipo um blog, é no Medium, mas para a gente que é velho na internet, é tipo um blog, e com o Babel Podcast, que é um podcast de divulgação científica e linguística. Antes de passar, a gente vai seguir essa ordem, eu vou passar a palavra à Luísa, depois ao Tiago, depois à Cecília, antes de passar a palavra para eles, eu queria falar um pouquinho da Rosetta. Eu vou falar brevemente, porque depois a gente retoma essa discussão até da Rosetta, conforme a gente for conversando sobre iniciativa de divulgação, e com as dúvidas que o pessoal tiver. Quem tiver dúvida, vai colocando aí no chat do YouTube, que eu vou selecionando depois para responder. Eu assumi a editoria da Rosetta logo que ela saiu, a Rosetta foi concebida pela direção da Bralim, que estava lá no ano de 2018, e eu peguei o projeto pronto. Eles me convidaram para assumir, para montar uma comissão, todo o crédito da Bralim na criação dessa iniciativa. E eu lembro que, quando eu assumi, uma coisa que me tirava muito sono era quem ia escrever para a gente. Porque a gente, como é da Bralim, seria interessante que a gente tivesse linguistas da Bralim escrevendo. E a maioria, ou boa parte dos afiliados da Bralim são professores com uma agenda muito cheia, ligados a programas de pós-graduação, que às vezes cobram publicação em termos de quantidade de orientando, publicação de artigo qualis A, qualis B, qualis isso, qualis aquilo. E aí eu fiquei pensando, poxa, ia ser legal que esses cientistas, os que estão se formando e os que já estão formados, já estão em programas de pós, escrevam para a gente. Mas como incentivar a produção, em primeiro lugar, de um gênero que a gente não conhece, porque, ou pelo menos a minha geração, a gente nunca na academia falaram assim, façam divulgação científica. Então, como é que a gente vai pedir para essas pessoas que tenham um calendário, tenham uma rotina tão apertada, com tanta cobrança da CAPS, dos programas de pós-graduação, dos departamentos, escrevam num gênero que você não domina para publicar algo que a CAPS não vai, assim, acho que isso tende a mudar agora, mas não vai ser um qualis A1, não vai te contar pontos para uma edital de pesquisa. Isso me tirava um pouco o sono. E eu ficava preocupada também de quem é que vai, será que a gente vai ter público para a Rosetta? Será que as pessoas vão ler? Porque a nossa intenção não era publicar para linguistas, a nossa intenção é publicar para quem não tem, para quem nem sabe que a linguística existe. Jogar um link na internet, no Twitter, no Facebook, sobre um tema qualquer, e a pessoa que nem sabe o que é linguística tem que ler o título, fala que legal isso aqui, clica e aprende alguma coisa sobre linguagem naquele dia. A gente tem conseguido, a boa notícia é que eu não estou perdendo mais meu sono, a gente tem conseguido textos desse tipo, que me deixam muito feliz, e o que me deixa mais feliz ainda é que, assim, inicialmente a gente tinha 500 acessos mensais na revista. Agora a gente tem cerca de 6 mil acessos por mês, isso aumentou muito. O nosso artigo mais lido tem, acho que, 4 mil acessos únicos. Então, que pesquisador que tem um artigo que foi acessado 4 mil vezes, a gente pode pensar nisso, ainda mais como a linguística é uma área de interface, às vezes publicar divulgação científica é o que falta para a gente chamar o pessoal da fonodiologia, psicologia, linguística e da computação para trabalhar com a gente também, filosofia, né? Então, está tendo bastante acesso, e uma coisa que me deixa muito feliz também é que, assim, no começo, passava mês sem receber um e-mail de texto submetido na Rosetta, né? Agora eu não passo uma semana sem ter uns 5 textos submetidos. Inclusive, eu estou deixando os nossos pareceristas meio malucos, peço desculpas a todos, porque é muito texto e é muito legal eu acordar de manhã, abri o e-mail, e tem texto ali, tanto dos alunos de pós-graduação, que já publicam com a gente há muito tempo, mas de ex-professores meus, de quando eu estava na graduação, que têm uma carreira acadêmica bastante consolidada e que mandam textos impecáveis, ou então alguns, como é um gênero diferente, têm um pouco de dificuldade, mas são super abertos a ouvir sugestões de mudança de texto dos pareceristas da Rosetta. Então, eu não perco mais o soldo com será que a gente vai conseguir autores para a Rosetta. E o resultado disso é o fato de que quando houve essa possibilidade de fazer uma mesa de divulgação científica aqui no Abralinha ao vivo, tem muita gente para convidar, que poderia falar. Foi difícil fazer essa seleção, inclusive se alguém tiver outras iniciativas, eu chamei o Tiago, a Luísa, a Cecília, porque eu conhecia mais o trabalho deles, porque são plataformas diferentes, quer dizer, você tem a Luísa no Facebook, tem desafios diferentes da Cecília, que tem um podcast e que está do lado de CENTE, quer dizer, a divulgação científica não pertence só aos professores, eu quero que cada vez mais alunos façam isso também. Então, foi difícil fechar essa mesa. Se você que está ouvindo a gente aí e tem alguma iniciativa, deixa o link aí nos comentários também para o pessoal conhecer depois, para a gente mesmo conhecer. E depois, como eu disse para vocês, eu vou pegar dúvidas aqui, depois eu posso falar mais da Rosetta se vocês tiverem dúvidas. E eu queria agradecer mais uma vez a Abralinha por abrir esse espaço e também pela divulgação da Rosetta. Se a gente tem esse número cada vez maior de linguistas submetendo o texto para a Rosetta, em primeiro lugar, é pela divulgação da Abralinha, que sempre divulga a revista nas redes sociais, entre os seus associados, e também por essa situação que a gente tem hoje de perceber que o nosso trabalho, a gente tem que mostrar o nosso trabalho para a população. Então, eu queria começar passando a palavra para a professora Luísa Godoy, que vai falar um pouquinho de como é que ela mostra o nosso trabalho para um determinado público no Facebook. Oi, gente, boa tarde. Está dando para me escutar? Beleza. Então, eu sou a Luísa. Eu vou começar pelos agradecimentos à Marraiana, pelo convite, para participar dessa mesa, por propor essa mesa, e a Abralinha, por esse espaço de fala, de compartilhamento e troca, e por esse evento simplesmente fantástico, chamado Abralinha ao Vivo, que tem sido, talvez, a maior iniciativa de todos os tempos de divulgação de linguística. Eu nunca participei de um evento tão extenso, tão completo, e ainda por cima, gratuito. O primeiro congresso em que eu me apresentei, fora da minha casa acadêmica, que sempre foi a UFMG, foi um congresso da Abralinha, não NB, em 2005. E aqui, eu vou mostrar para vocês uma foto de mim neste congresso. Espera aí, que eu vou compartilhar aqui. Vocês estão enxergando aí? Vou colocar aqui. Aqui. Essa aqui é a minha foto. No Abralinha, em 2005, eu apresentei um pôster ao lado da professora Thais Cristóforo Silva, que me orientou nessa pesquisa, em específico. é um pouquinho da história toda. Por isso, é uma honra para mim estar aqui como convidada, 15 anos depois, neste espaço virtual, por onde já passou ninguém menos que Choms, que é a Lavov, dentre tantos outros nomes nacionais e internacionais, que tem nos proporcionado um riquíssimo panorama da árvore do conhecimento linguístico, nos seus mais diversos ramos. Então, eu vou começar falando um pouco sobre divulgação científica, o que a Mahayana e outros têm chamado também de popularização da ciência, mas que são expressões praticamente equivalentes. Em seguida, eu falo do projeto de divulgação da linguística que eu coordeno, chamado Linguística do Cotidiano. E um parêntese aqui, nessa partinha que eu vou falar especificamente sobre divulgação, eu não sou estudiosa da divulgação científica, eu estudo Linguística, eu não teorizo sobre a divulgação, eu pratico a divulgação científica. Estudiosos da área, às vezes comunicólogos e linguistas mesmo, poderiam dar uma palestra mais teórica sobre a comunicação de ciência. E aqui eu vou apenas exemplificar. Eu vou falar sobre divulgação científica fazendo divulgação científica. Então, é uma espécie de metadivulgação que eu vou fazer aqui, e o propósito disso é evidenciar alguns princípios dessa prática. Princípio número um, pensar no público, adaptando e direcionando a minha fala a ele. Quem está assistindo essa live? Penso eu, né? Docentes, discentes da área de linguística e letras, mas também interessados, vindos de outras áreas, e ainda parentes e amigos meus e dos outros convidados, ou seja, especialistas e não especialistas. Eu vou delimitar bem o tema, esse é o princípio número dois, pois não será possível esgotar todo o assunto. Aqui eu vou me ater a uma comparação entre a divulgação científica e a ideia de tradução. Princípio número três, vou cuidar da linguagem, evitando jargões e termos técnicos, ou se for preciso usá-los, eles virão acompanhados de explicação. Também vou usar frases curtas e preferir um vocabulário mais cotidiano. Princípio quatro, por fim, vou me valer de alguma carta criativa na manga para chamar a atenção do público e neste caso, este recurso vai ser um desenhinho que eu mesmo vou fazer aqui no Zoom. Então vamos lá. para ver o whiteboard aqui do Zoom. Então a ideia aqui é fazer entre a divulgação científica e a ideia de tradução. Então eu vou fazer dois personagenzinhos aqui com essas bolinhas. aqui a gente vai ter uma pessoinha e aqui uma outra pessoinha. A gente não sabe ainda se ela está feliz ou triste, tá? Então a pessoa, essa aqui, a pessoa A, ela vai ser o emissor da comunicação e a pessoa B vai ser o receptor da comunicação. Então vamos supor que aqui, gente, uma coisa bem esquemática, bem simples, bem simplificada, bem diluída mesmo. sobre uma cena comunicativa. Então vamos supor que a pessoa A queira comunicar uma ideia de bola que está na cabeça dela. Então uma boa maneira, uma ótima maneira que a gente dispõe para comunicar isso é falando a palavra bola. se tudo der certo se tudo der certo e B for um falante de português tirando outros ruídos comunicativos que podem acontecer vai aparecer a bolinha lá na cabeça de B quando ele escutar a palavra bola. Ficou feliz. A gente pode fazer isso aqui também. Deu certo essa comunicação, tá? Agora, se B não for um falante de português isso aqui não vai dar certo, correto? Então a gente vai ter uma comunicação falha aqui e essa bolinha aqui não vai aparecer e essa bolinha aqui não vai aparecer não e ele vai ficar triste. Tá bom? Se ela falar bola em português e o ouvinte o receptor aqui não for um falante de português não entender bola. Então o que que A pode fazer se ela conhecer a língua de B ela pode então traduzir. O que que seria traduzir então? Ela vai mudar esse ela vai mudar o quê? Ela não vai mudar a bolinha a bolinha vai continuar a mesma que é o que ela quer trazer pra cá mas ela vai mudar o código que é o que tá aqui. Então ela vai por exemplo se ele for um anglófono esse B ela pode falar a palavra bol em inglês, né? Então ela vai pronunciar bol e aqui o B sendo anglófono e assim retirando todas as outras todos os outros problemas comunicativos rolou a bolinha deu certo essa outra comunicação na verdade eu tinha que fazer a carinha feliz aqui mas tudo bem não deu pra entender não é isso? Tudo bem então aqui a gente brevemente falou um pouco como funciona a tradução de uma forma bem simplificada vou repetir isso, né? Então e na divulgação científica o que que acontece? Na divulgação científica primeiro então a gente vai pensar na comunicação de ciência como ela normalmente é feita tá? O que que acontece na comunicação de ciência normalmente? A gente tem A e B que geralmente são cientistas todos os dois então a gente tá acostumado a esse tipo de comunicação nós somos da área né? Em que aqui é uma bolinha bem mais complexa porque aqui não vai ser só uma bolinha né? A gente vai vai ser toda uma minhoca uma teoria resultados de pesquisa dados ideias enfim né? Como que isso normalmente é comunicado muitas vezes por textos escritos né? A gente tá fazendo uma mãozinha ótima aqui ó texto escrito B olha ler esse texto escrito apareceu a minhoca lá certo? Deu certa comunicação científica por quê? Nesse caso aqui porque tanto A quanto B são cientistas e eles compartilham o mesmo código que código é esse? Ele acontece em gêneros acadêmicos teses monografias dissertações artigos principalmente né? Artigos científicos agora vamos lembrar lá da da tradução né? E se B não for um cientista? E se B então for pertencente ao público não especializado né? Que a gente pode chamar de leigo mas aqui não tem nenhuma conotação negativa nessa ideia de leigo eu sou leiga em mil coisas inclusive culinária o público B leigo naquela área específica se ele tiver contato com esse texto aqui gênero acadêmico tese monografia dissertação artigo científico ele não vai não vai aparecer isso aqui não vai dar certo né? Então o que que a gente precisa fazer quando a gente vai fazer divulgação científica não é trabalhar aqui necessariamente apesar de que é necessário cortar um pouco né? recortar bem o tema como eu falei nos princípios na parte dos princípios a gente precisa trabalhar então o código a gente precisa trabalhar uma linguagem que vai conectar a B tá? Se esse B aqui é não especialista e o A é especialista o A também pode ser um jornalista científico né? Então o que que a gente vai ter que fazer pra essa minhoca vir pra cá? A gente pode usar por exemplo um vídeo né? Isso aqui é um celular tá gente? Então tentar colocar aqui dentro do celular num videozinho a gente pode escrever também um texto como na Rosetta né? Um texto que não seja o mesmo gênero de artigo científico texto diferente é que siga aqueles princípios a gente pode fazer uma história em quadrinho né? Tem uma história em quadrinho que conta a história de vida de vida do Darwin que é ótimo enfim são várias maneiras vários gêneros diferentes que a gente pode adotar pra né? Trazer essa minhoquinha pra cá e ficar feliz o B o receptor né? Uma outra maneira é esse desenho aqui bem bobinho que eu fiz tá? Só de só uma exemplificação mesmo então vou voltar agora pro normal aqui então espero que essa pequena demonstração bem silly mesmo bem bobinha né? Da divulgação tenha tornado mais claro que a divulgação científica e qual que é o trabalho que a gente precisa fazer né? Que é um trabalho de tradução de tradutibilidade mesmo dessas teorias e ideias científicas mas a pergunta que surge naturalmente é pra que serve isso? ou a divulgação científica então é importante pra que né? Me engajar nesse nesse trabalho pra essa pergunta se isso é importante eu só posso responder um estrondoso sim e não seria possível nesta fala de meia hora listar todos os aspectos de nossa vida nos quais percebe a importância da divulgação científica então vou dar só um exemplo atualizado a divulgação científica é importante para que se entenda a diferença entre autoridade científica e autoridade política quem deve dizer o que se pode ou deve tomar para a cura e a prevenção de uma doença como a covid-19 ou sobre os cuidados em uma epidemia são médicos epidemiologistas biólogos e não presidentes da república sem qualquer formação na área se você se você entende como funciona a ciência você desconfia dos interesses de uma autoridade política que prega a anticiência a divulgação científica em última instância não vai apenas te ajudar a votar melhor mas pode salvar a sua vida ou a de um ente querido acredito que nunca foi tão clara como nesta pandemia a importância da divulgação científica para a promoção do que se tem chamado de alfabetização ou letramento científico não há tempo para falarmos da importância da divulgação científica na teoria estamos aprendendo na prática sentindo na pele a falta da divulgação feita pelos cientistas que se esquecem de descer de suas torres de marfim acadêmicas para vir de tempos em tempos conversar com a população devolvendo o tempo e o dinheiro muitas vezes público investidos na produção do conhecimento eu falei de divulgação científica de modo geral agora eu falo de divulgação científica de linguística especificamente qual a importância de se popularizar a linguística bom se divulgação científica é importante e linguística é ciência então o silogismo já nos dá uma conclusão mas aqui também vou adicionar alguns exemplos conhecer um pouco de linguística nos ajuda a identificar um texto de fake news porque entendemos como os textos são construídos saber um pouco sobre o funcionamento da linguagem nos ajuda a perceber estratégias de manipulação eis uma outra foto minha que ilustra esse ponto essa foto aqui aqui estou segurando um cartaz que elaborei para as manifestações pela educação em maio de 2019 outro exemplo da relevância da popularização de linguística é poder elevar a autoestima expressiva das pessoas ao desconstruir crenças e preconceitos acerca de seu próprio falar eu sempre pergunto aos meus alunos aqui da UFVJM você alguma vez deixou de dizer alguma coisa importante por medo de cometer um erro de português e a resposta é unanimemente sim então ajudar a incentivar essa voz que deixa de se expressar por medo de errar é uma razão importante para divulgar outro motivo para se fazer divulgação de linguística é que há muito pouca divulgação inspirada pela fala do Mark Davis dessa terça aqui no Abralinha ao Vivo que nos incentivou a usar o corpus corpus né corpora para pesquisar cultura dentre outras coisas eu fiz uma pesquisa rápida no corpus do português pelas palavras linguística e física comparativamente as duas são tanto adjetivos comuns como nomes de ciências eu vi que a palavra física parece ser 50 vezes mais frequente que a palavra linguística ou seja falamos 50 vezes mais de coisas físicas e da disciplina física do que de coisas linguísticas e da disciplina linguística então a física é 50 vezes mais famosa do que a linguística por fim a importância de divulgar a linguística quem viu o filme A Chegada de 2015 deve se lembrar que se a Terra um dia for invadida por aliens misteriosos só a linguística poderá nos salvar brincadeira mas confundo de verdade agora eu vou falar da divulgação científica de linguística no Brasil onde incluo um pouco da minha história eu sempre gostei de livros de divulgação científica de diversas áreas eu gosto de física por exemplo por causa deles meu interesse pela carreira linguística se deu justamente a partir do contato com um dos pouquíssimos livros de divulgação que havia na época do meu ensino médio o livro sofrendo a gramática do Mário Perini com crônicas sobre temas de linguística escritos de forma descontraída e não técnica Mário Perini Círio Pocente Marcos Banho são alguns dos autores que levaram a linguística para fora dos muros acadêmicos em livros e artigos em jornais hoje temos uma safra maior de divulgadores e a popularização da linguística no Brasil tem sido feita tem crescido e tem sido feita essencialmente pela internet como o programa linguística do cotidiano que eu coordeno agora vou falar desse programa ele nasceu de uma vontade antiga de fazer divulgação científica de linguística quando eu comecei a minha formação na área eu senti de forma pungente um abismo entre o universo de coisas interessantes que eu estava aprendendo e a ausência quase total desses conhecimentos fora das salas dos corredores e das prateleiras da faculdade de letras pelo contrário o que eu observava no mundo exterior eram conhecimentos limitados ultrapassados e preconceituosos sobre a língua que só reforçavam o abismo eu vim trabalhar na UFVJM em Diamantina em 2013 na saudosa fase inclusiva do modelo REUNE que colocou na universidade milhares de pessoas negras quilombolas indígenas de baixa renda que não teriam outra oportunidade de entrar em contato com o conhecimento acadêmico colocou também a nós professores de uma elite intelectual branca e urbana em contato com o Brasil real foi transformador desde então reformulei e tenho reformulado meus propósitos minha maneira de lecionar de enxergar a dinâmica acadêmica e científica a docência nesse contexto acabou virando uma espécie de divulgação científica e naturalmente a ideia de fazer popularização de linguística renasceu o projeto linguística do cotidiano surgiu com a oportunidade de fazer um programa de rádio na hoje extinta rádio universitária da UFVJM então tudo começou com um programa de rádio quem fez a ponte foi o Jeff Gomes me orientando que na época era estagiário da rádio e que viabilizou e tem viabilizado toda a parte técnica dos programas do linguística do cotidiano desde a sua primeira transmissão em novembro de 2018 coincide um pouco com a criação da Roseta esse ano acho que foi o ano do início dessa nova safra de divulgação não sei se o Babel podcast também é deste ano ou se é anterior até depois aí a Cecília atualiza lá pra gente essa informação foi sugestão do Jeff o formato que chamamos de pílulas pílulas eram programas são programas de no máximo três minutos mas que na época tocavam diariamente na rádio três vezes por dia foi o Jeff também que transformou os áudios das pílulas em vídeos e criou a página do Facebook para veiculá-los ele criou a logo e meu marido que é músico criou a vinheta com a participação especial do meu filhinho que na época tinha dois anos e não sabia pronunciar a palavra linguística eu vou colocar aqui eu vi que pra fazer isso eu tenho que mudar algumas coisas aqui vou colocar a vinheta aqui pra quem não conhece linguística do cotidiano fala linguística linguística deu pra escutar? isso é uma brincadeira com o fato de que a linguística é tão desconhecida que não se consegue nem pronunciar a palavra deixa eu colocar a apresentação de novo eu resolvi não assinar o programa individualmente mas enquanto curso de letras pra fortalecer o grupo e de fato acabei tendo a colaboração de colegas linguistas o Pedro Perini ajudou o programa no programa sobre linguística forense Adriana Bodolai no programa sobre fonética acústica e a Pâmela Pereira no programa sobre gramaticalização depois resolvemos legendar os vídeos pois assim a pessoa poderia assistir sem precisar ligar o som no Facebook o programa da rádio coexistiu com o Facebook por um ano aí a página do Facebook até a rádio ser fechada por problemas internos no final de 2019 nessa época eu tinha conseguido uma bolsa no edital de extensão da universidade então mesmo órfãos da rádio seguimos na internet e agora também com o canal no YouTube aí é o YouTube e em breve no Instagram é importante ir pro Instagram também percebemos isso estamos aprendendo a avaliar o impacto dessa iniciativa por meio das ferramentas de controle das visualizações e curtidas que as plataformas disponibilizam na rádio era difícil medir esse impacto sabemos que o público era por um lado mais restrito local porque a rádio só pegava aqui na região de Diamantino e por outro menos especializado porque como se sabe a rádio é ainda um meio de comunicação mais popular no Brasil e isso era bem interessante para o nosso projeto o conteúdo dos programas acabou sendo um pouco moldado por esse período do radialista nas pílulas as pílulas são essa aqui com essa aqui história do ensino de línguas é uma pílula a ideia é partir sempre de um exemplo cotidiano de linguagem seja letra de música anúncios gírias expressões e desenvolver algum conceito na área de linguística que explique o exemplo de forma simples percebi que linguística do cotidiano costuma trazer conceitos mais básicos e fundamentais talvez pela relação com o ensino como eu mencionei e com o público da rádio outras iniciativas de divulgação de linguística disponíveis nas redes trazem mais novidades das pesquisas atualizações como língua ciência e outros é ótimo que existam esses diferentes focos formatos e níveis de profundidade e diluição da divulgação científica pois a ideia é atingir o máximo de público e conseguirmos percebemos que os vídeos pílula funcionam muito melhor no facebook que no youtube na prática mesmo onde se espera no youtube se espera algo mais pessoal espera se ver um rosto por isso depois de 42 pílulas essa aqui é a 42ª história do incêndio de linhas estou agora testando o formato do vídeo filmado está vendo esses videozinhos aqui exclusivamente para o youtube de maneira mais semelhante aos canais dessa plataforma é importante adequar o formato a cada rede para finalizar minha fala eu queria falar umas palavras de incentivo para os linguistas fazerem divulgação científica ou popularização apesar de que eu fiquei feliz também com a notícia da Marraiana de que tem chovido o texto para a Rosita bom se você entrou para a área dos estudos da linguagem por gostar de ler e escrever fazer divulgação científica é um ótimo exercício de escrita criativa além disso você vai poder falar sobre a sua pesquisa de forma descontraída e pessoal você vai até entendê-la melhor vai poder emitir as opiniões que não emite no artigo vai poder contar a história que não está no látice pois os casos e detalhes divertidos curiosos ou até picantes da construção do conhecimento é que irão aproximar o público por isso eu contei um pouco da minha história hoje trouxe fotografias porque mostrar o lado humano da ciência é uma estratégia de divulgação afinal toda ciência é humana ora bolas os cientistas são seres humanos e os seres humanos são seres que sabem como registra o nome da nossa espécie homo sapiens encerro por aqui passar a palavra para o Thiago não sei se eu excedi meu tempo tirei do mudo aqui não muito muito não excedeu não muito obrigada Luísa pela pela apresentação agora como a gente não tem plateia agora é o horário de todo mundo ir lá para os chats bater palmas falar que foi ótimo como funcionava falo que são as palmas as palmas virtuais muito muito obrigada muito legal saber que você está indo para o para o youtube né por mais linguistas youtubers podcasters e eu queria passar a palavra para o Thiago mas antes ressaltar uma questão da sua fala né eu montei uma das questões que eu pensei quando montei essa mesa foi falar assim quem está fazendo divulgação agora assim tem um canal institucionalizado mas a gente comentou inclusive por e-mail né a gente não a gente não chegou inventando nada acho que todo mundo aqui foi inspirado pelo sírio pelo pelo perime pela taliba assim eu lembro de ler o que eles publicavam de ver a entrevista deles na televisão então a gente deve eu acho que eu acho que foi uma entrevista da taliba que eu vi uma vez do professor da taliba castilho que ele falou algo do tipo ah é por que que eu né ele comentando assim dessa relação dele acostumado a entrevista ah perguntam se eu posso falar acho que foi ele né perguntam se eu posso falar eu falo e eu acho que a gente é tão a gente tem que ter esse rigor científico quando a gente tá fazendo artigo a gente tem que saber absolutamente tudo da nossa área pra publicar sabendo que é claro a gente não vai saber tudo mas a gente tenta e aí quando a gente vai fazer divulgação científica a gente às vezes tem que falar de alguma coisa que eu não entendo muito bem simplificar e a gente trava tem medo fala não vou ter que ler dez livros pra escrever sobre isso esquecendo que na verdade a gente tá escrevendo pra quando a gente escreve pra não especialista mesmo o pouco de conhecimento que a gente tem daquela área já é conhecimento que vale a pena ser compartilhado né e isso ficou lembro dessa fala dele que ficou pra mim me perguntam se eu posso falar eu falo e acho que a gente precisa a gente precisa fazer isso quando recebe convite pra pra falar pra dar entrevista ou pra participar de mesas que fujam um pouco da nossa nossa área de especialização então muito obrigada mais uma vez agora eu queria passar queria passar a palavra pro Thiago que eu já apresentei no começo da live vai falar um pouquinho das experiências dele com divulgação científica tá acho que desmutei acho que tá funcionando agora né beleza bom então como a Luísa adiantou né queria agradecer todo mundo a mesa né por estar aqui pra conversar sobre esse assunto que é super importante aliás é uma coisa engraçada porque eu poderia dizer agora que é importante nesse momento né do Brasil mas no ano passado eu dizia a mesma coisa e no anterior eu dizia a mesma coisa e desde 2011 eu venho falando a mesma coisa então é importante sempre acho que fica melhor assim né a Luísa tinha comentado que os desenhos são bobinhos nossa eu queria saber fazer esses desenhos bobinhos aí que você fez ali no computador assim no papel eu ainda consigo fazer algo parecido com o que você fez mas no computador eu nem tenho paciência de tentar né e eu sempre fico assim apaixonado sempre que eu vejo alguma coisa sua com a forma como você é didática né e como a gente tinha não conversado muito mas tido tido uma ideia que você ia falar um pouco sobre divulgação científica eu acabei pensando também em fazer um caminho um pouco diferente mas que vai acabar me ajudando a explicar também um pouco melhor todas as coisas que eu faço né então eu vou compartilhar minha tela aqui se isso der certo vamos lá espero que todo mundo consiga ver tá funcionando? ah tá agora eu vi a Marra tá na tela de baixo é eu tô com duas telas por isso que minha câmera tá meio esquisita então bom então vamos lá esse aqui é um QR Code se alguém quiser acompanhar essa ou pegar depois essa apresentação só que eu sou um cara meio chato que eu fico mudando as coisas no meio do caminho né então a que tá lá nesse QR Code não é exatamente a que eu tô apresentando aqui tem algumas pequenas mudanças né então bom eu fui aqui chamado pra falar dos blogs da Unicamp e então da minha experiência sobre comunicação em blogs mas eu também faço parte dessa cast então também vou falar um pouquinho de podcast na verdade eu vou falar de outras coisas também né no meio disso tudo até pra tentar focalizar essa diferença entre comunicação de massa e comunicação interativa e aqui eu preciso pedir né da agradecer né a Érica Mariosa que é uma das grandes responsáveis pelos blogs da Unicamp porque ela viu rapidinho essa apresentação também me deu uma ideia de como deixar os termos um pouquinho mais acessíveis e não no sentido de divulgação mas talvez até mais precisos porque eu não sabia muito bem como falar dessas coisas como chamar essas coisas né como rotular né bom então aqui é uma foto de uma parte da equipe né isso aqui foi na defesa da Érica essa é a Érica que é uma das grandes responsáveis pelos blogs aqui tem a Carol Frantzin que é responsável por uma parte também das da parte gráfica né dos desenhos das que vão para alguns posts né tem o Eduardo Sato aqui que é da física ele tem um podcast também que é o Physicast e eu cortei uma parte aqui da foto porque bom aí eu peço desculpas também por ter cortado a minha lá do IB também mas o ponto era que esse pessoal aqui eu tenho certeza que eu não vou ter problema com direito de imagem então tá aqui então eu pensei em começar fazendo uma pequena timeline né da comunicação do Brasil e vocês vão ver que tem umas coisas que não são exatamente do Brasil né então por exemplo a primeira conexão de internet Universidade de Califórnia e Instituto de Pesquisa de Stanford então bom a ideia era falar realmente do Brasil mas tem algumas coisas relacionadas à internet que é interessante falar de quando surgiram de fato né bom tem muita coisa aqui então eu vou colocar algumas cores que vai ajudar um pouquinho né e inclusive é entender algumas coisas então daria pra dizer que a o início da imprensa aqui no Brasil e a imprensa nesse caso no sentido impresso mesmo né no sentido original veio chegou aqui no Brasil em 1808 né com a vida da família real aí depois a gente teve a rádio difusão o início da rádio difusão no Brasil né que começou em 22 mas a primeira rádio começou em 23 e 1950 a gente teve a inauguração da TV Tupi de São Paulo aí em 69 teve a primeira conexão de internet isso ainda antes de a gente ter a primeira transmissão a cores aqui no Brasil né aí depois tiveram alguns serviços pra rádio pra facilitar a comunicação e tal que já era um pouco reflexo de tecnologia de informação e aí depois aqui vocês veem que é tudo vermelho porque tem a ver com a internet né e tem a ver com a comunicação mais interativa então começa a aparecer a internet aqui no Brasil com conexão entre universidades brasileiras e americanas começa a difusão da internet no Brasil tem o boom da internet e nesse boom da internet aqui a gente começa a ter um monte de pessoas que vão começar a ter ideias interessantes então por exemplo teve o criador da Talk Radio eu não me lembro o nome dele mas enfim vocês podem procurar também que era um programa de entrevistas bem parecido com era bem inspirado nos programas de rádio só que a ideia dele não era difundir por rádio era difundir por outros meios então bom que meio a gente tem na época a internet ainda está mais ou menos aqui funcionando bom talvez o melhor meio ainda seja o disquete então ele pegava gravava tudo um disquete em arquivo de áudio e distribuía em 94 foi criado esse links.net que ainda está ativo e ele é normalmente citado como um dos primeiros blocos aí em 97 a gente começou a ter uma facilidade maior de acesso à internet aqui no Brasil em 2001 teve o lançamento do iPod pela Apple e daí que vem o nome podcast porque foi um trocadilho que um jornalista do The Guardian fez numa matéria sobre esses programas de rádio que é da internet então você pode pegar o programa de rádio e colocar no iPod então você tem o podcast e em 2005 foi criado o YouTube aí aqui eu coloquei o WhatsApp num tom mais vermelho ainda porque ali é outro mundo você pode tudo de controle então uma coisa interessante aqui é que a gente tem essa diferença da comunicação realmente de massa que está todo mundo vendo e a comunicação interativa onde as pessoas começam a ter um pouco mais de facilidade para passar a informação que eles querem então assim como é que funcionam esses dois tipos de comunicação então a comunicação de massa basicamente vai ser comandada por grandes jornais grandes rádios redes de televisão de grande porte e aí segundo o último IBGE a gente tem cerca de 207 milhões de usuários hoje e tem um CPF que controla toda a informação que está sendo passada e bom essa informação acaba tendo que ser passada por pessoas que são que tem uma certa credibilidade para o público então a gente pode escolher por exemplo pessoas que ganharam uma certa reputação por familiaridade mesmo então se apareceu muito na TV ou foi sendo treinado dentro dessa emissora para poder ser alguém mais importante então a gente tem por exemplo William Bonner no Jornal Nacional e que antes tinha sido Cid Moreira por exemplo e tem uma outra forma de você entrar também nessa mídia de massa que é você ter uma certa credencial e por algum motivo você ter uma certa entrada ali então a gente tem por exemplo Drauzio Varela que ganhou um certo espaço ali na Globo também para falar da medicina o resultado disso é que essas emissoras por serem uma comunicação de massa elas só vão passar informação que são de interesse de grandes públicos porque se não for de interesse de grandes públicos eles não vão ter tanta audiência e quanto mais audiência mais anunciantes quanto mais anunciantes mais dinheiro então a gente não tem muito como escolher o que vai aparecer ali tem alguém que escolhe e com a comunicação interativa com essas ideias que surgiram com a internet blogs, podcasts YouTube e por aí vai a gente tem hoje cerca de 169 milhões de usuários então a gente ainda tem mais eu estava até bem pensando bastante nisso será que a gente já passou a comunicação de massa mas enfim parece que realmente a comunicação de massa ainda é bem mais de massa do que a comunicação interativa ainda tem mais usuários nesse sentido então a gente pode ter também um CNPJ como de um jornal mais independente um jornal mais regional que vai lá e controla a informação mas pode ser um CPF também pode ser eu, você você que está escutando agora e a informação ela vai ser transmitida pelo próprio criador ou por uma equipe de criadores sejam eles conhecidos ou não ou tendo credenciais por exemplo linguistas passando informação sobre linguística ou não também então é uma coisa que a gente também vai acabar vendo por aí e o resultado é que a gente pode falar do que a gente quer então a gente tem mais possibilidade de falar realmente do que parece do que é do nosso interesse que a gente acha que é interessante para os outros a gente pode passar informações de nicho sendo mais e acaba sendo mais democrático tanto na variedade de assuntos que a gente pode abordar porque na comunicação de massa isso vai ser muito mais controlado quanto na variedade também de tipos de pessoas que podem passar a informação e aí isso vai dar mais voz às minorias e aí eu posso até dizer de certa forma que nós linguistas falando de linguística ainda somos está melhorando mas ainda somos um pouco minorias assim na internet tem muito mais coisa de física de biologia e por aí vai mas isso também dá voz a todo tipo de teoria da conspiração então é um efeito colateral desse dessa comunicação mais interativa mas é isso a gente assume os ônus e os bônus então assim como é que funcionaria o consumo de informação pela comunicação de massa bom toda a família teria pelo menos uma televisão em casa em geral eles compartilham uma, duas três TVs aí se for no jornal o jornal chega em casa todo dia aí eventualmente tem um sei lá um membro da família que é mais interessado pelo caderno de esportes outro que é mais de TV outro de política então aí daria para compartilhar mais ou menos sendo informações diferentes mas a princípio é isso você tem uma informação toda controlada que está chegando para você todo dia e no final a gente não tem muita concorrência você tem o seu jornal todo dia de manhã você vai ver o jornal na TV você vai ver a novela na TV talvez no rádio talvez algumas revistas e acaba que o público alto ele vai acabar tendo essa informação independente do que ele está fazendo porque é o que está passando no momento isso vem mudando hoje até por causa da comunicação interativa que bom a gente pode considerar que todo mundo hoje até algumas crianças tem o seu próprio celular então eles podem escolher a informação que eles querem consumir no momento que eles querem consumir no aplicativo que eles querem consumir a não ser que de repente tenha um certo controle parental mas eu não sei se todo mundo está muito ligado nessas coisas e aí tem o WhatsApp liberado também que acaba gerando um monte de confusão mas eu não vou entrar nessa seara e o resultado disso é que ao contrário da comunicação de massa que você só tem o jornal do dia ou só tem aquela programação daquela TV tem outros canais mas em geral você fica mais ou menos nas mesmas emissoras trocando raramente canal na comunicação interativa a gente tem muita concorrência então você tem a concorrência tanto de plataforma porque você tem os vídeos no YouTube você tem os blogs para ler tem os podcasts para escutar tem o TikTok que eu descobri recentemente até hoje não entendi tem o Instagram e tem a variedade de assuntos também porque você pode consumir alguma coisa de ciência mas aí sei lá não está interessante ah ok eu vou assistir esse vídeo aqui que é de gameplay do joguinho que eu gosto aí tá ficou chato o cara está enrolando demais ah eu vou ver esse vídeo aqui sobre cinema sabe então a gente tem uma variedade tanto de plataformas quanto de assuntos então o público-alvo ele não vai ver a sua informação se você não tiver estratégias para chegar até ele ou não conseguir prender essa atenção depois que ele chega então acho que a gente precisa trabalhar muito também na própria divulgação do material que a gente tem então assim como a própria Luísa já tinha visto a gente tem que pensar qual é o nosso público-alvo e aí assim lembrando que a gente não tem tanto espaço na comunicação de massa é bom saber com quem a gente quer falar para entender como a gente pode falar também para saber que tipo de assuntos que eles gostam para a gente poder tentar fazer uma aproximação e assim a não ser que você seja o Ataliba que a Mariana comentou agora há pouco que foi lá no JOI em 2011 bom e aí conhecendo esse público-alvo a gente tem mais ferramentas também para a gente tentar otimizar a nossa forma de comunicação e aí assim só alguns exemplos a gente poderia fazer uma divulgação científica infantil a gente pode fazer alguma divulgação científica em pílulas como faz a Luísa lá no linguística no cotidiano então em drops diários que aí bom é que no caso do YouTube do Facebook você não vai ver enquanto dirige o trabalho mas aqui a minha ideia é outra assim você pode ter um público-alvo que é o pessoal que gosta mais ou menos desse assunto e aí todo dia tem que ir para o trabalho e aí bom você coloca ali um podcast rapidinho de uns 15, 20 minutos que é o tempo para você chegar no trabalho mesmo a não ser que você more no Rio de Janeiro aí você pode fazer também divulgação científica através da imaginação de realidades paralelas o que seria do mundo se tivesse esse momento histórico específico tivesse mudado ou você pode ter uma conversa mais elaborada de cerca de uma hora e meia duas horas e aí a gente tem esse tipo de coisa bom assim a gente tem então Catim aqui do portal do Aviante a gente tem o SciKids que a gente faz divulgação científica infantil e eu acho interessante do SciKids é que ao contrário de outras formas de outras coisas que eu faço também a gente não precisa tanto ficar preocupado em chegar na pessoa depois de fazer porque a gente precisa estar preocupado em chegar nas pessoas antes de fazer porque a gente responde perguntas de crianças então no momento que a gente tem pergunta quer dizer que a gente tem com quem falar drops diários no portal do Aviante a gente tem o Spin de Notícias então são podcasts curtinhos de 10, 15 minutos aí você escuta enquanto está em trabalho está voltando do trabalho realidades paralelas a gente tem o Contrafactual também então e se todos falássemos a mesma língua a gente criar outras mas enfim bom foi esse o caminho que a Débora Cabral fez lá no Contrafactual e se quiser uma conversa mais elaborada a gente tem o CQS também e a gente está começando a colocar mais coisas de linguística agora já tinha tido acho que dois programas de linguística antes de eu entrar mas agora está tendo um pouquinho mais a maioria é comandada pela Debi mas enfim ok aí a gente já chegou no público então por que esse público vai me ouvir é uma pergunta que a gente tem que fazer então bom existe todo tipo de público então tem sempre aqueles que não fazem ideia do que a gente faz às vezes acha que a gente é só professor de língua odeia as aulas e aí não faz chegar mesmo na gente e aliás a gente teve muitos comentários nesse sentido no CQS aquele de história do português e foi interessante ver que o pessoal mudou de ideia sobre estudar língua portuguesa nesse caso era mais por causa da questão histórica e o pessoal dizendo eu odeio aula de português eu queria que meu professor falasse desse jeito sabe então quer dizer que a gente está conseguindo chegar em algumas pessoas então assim a gente tem um público que está começando mesmo não sabe que é linguística mas um ponto interessante é que sim depois de um tempo que você já começou a se acostumar com o que é um tema as pessoas vão querer coisas mais elaboradas então nesse sentido a gente tem todo tipo de público então qualquer coisa que a gente faz é sempre super bem-vindo mas aí sim para o público que já se interessa não tem muito mistério você vai lá fala e em algum momento eles vão chegar mas e para aqueles que realmente não fazem ideia do que é linguística ou eles não conhecem ou não gostam ou acham que é só enfim bom o ponto é para esse pessoal que não conhece realmente linguística o importante é a gente tentar realmente achar alguma forma não é só você eu acho que não é só uma questão de você falar de forma simples tem também essa questão de pensar em como a gente chega neles então essa questão da divulgação e de tornar esse material interessante para as pessoas então um ponto que a própria Luísa já comentou que a não ser que não seja extremamente necessário para a gente focar no nosso ponto de vista não é legal a gente ser muito preciosista com tecnologia então às vezes eu paro e penso também nossa eu estou dando essa definição para esse termo aqui e tipo cara se eu falasse tudo eu penso não se eu falasse tudo eu ia ficar aqui um tempão falando dessas coisas a maioria desse a maior parte dessa explicação não ia não ia ser importante então isso serve para eu explicar meu ponto então vai assim mesmo e depois se o pessoal realmente começar a se interessar por linguística aí a gente vai lá e explica direito sabe então eu acho que num primeiro momento não é para ser muito preciosista em relação a isso e aí aqui eu dou um exemplo que é da Liga de Autoneuro aqui da Unicamp e não é criticando tá que na verdade isso aqui é uma comunicação institucional né então eles fizeram esse post no Instagram e o tema era bom você sabe o que é cinetose assim bom vocês teriam vocês como linguistas teriam a vontade de clicar nisso aqui entender o que é cinetose eu não sei tipo problema se eu sei que é cinetose ou não sabe mas aí assim depois eu li porque eu sou coordenador associado do curso então eu tenho alguns interesses aí eu fui ver e tipo nossa é legal sabe essa imagem poderia ser exatamente a mesma coisa só que ao invés de ser você sabe que é cinetose podia ser algo do tipo você se sente mal quando você está em um veículo em movimento e não está olhando para frente e eu sinto isso sabe então foi interessante para mim só que pelo nome eu nunca ia clicar nisso aqui se eu não fosse coordenador associado do curso de fonodiologia da Unicamp então é esse o ponto sabe não adianta você chegar e colocar ali como capa o que é ser comando cara não importa para as pessoas o que é ser comando importa para você por que ser comando vai ser importante para essas pessoas você chama as pessoas depois se isso for importante você explica e outra é por que o público vai continuar te ouvindo depois que você alcançou esse público então o que você tem a falar é ou vai ser importante para esse público você tem certeza e eles sabem disso é um ponto também para a gente pensar você está sendo interessante e outra o nome aqui de comunicação interativa não é só porque qualquer um pode ir lá e falar é porque é realmente interativo então você está disposto você tem tempo para responder dúvidas e comentários e aí nesses comentários você receber dicas de novos posts e aí é interessante porque com o tempo você vai vendo que o seu público vai se acostumando com o tema e às vezes eles te pedem algumas coisas mais específicas sabe então é bacana ver essa evolução e acompanhar essa evolução do próprio público e aí só como exemplo também eu conheci recentemente esse perfil no Instagram da Julinguística depois eu fui perceber que ela é da cidade onde minha mãe mora que também fez UFJ também fez francês enfim e agora acho que ela terminou o mestrado lá na UFPR e é interessante porque ela é professora de francês então eu poderia até dizer que é uma espécie de comunicação institucional e que ela está ali para divulgar o curso de francês dela e alguns materiais de francês só que o nome é Julinguística e ela fala muita coisa de linguística que óbvio vai ter muita gente que já é linguista e vai acompanhar ou que já está fazendo letras está fazendo mestrado linguística e vai acompanhar mas ao mesmo tempo que ela fala dessas coisas ela também está divulgando isso para o pessoal que está ali só por causa da parte francês de aprender línguas então e o legal é que ela realmente conversa com todo mundo então ela toda hora está ali perguntando coisas para as pessoas pedindo comentários e aí ela vai respondendo perguntas então isso é uma forma de você interagir com o público e ganhar inclusive essa não vai ser aquela credibilidade pela credencial mas você começa a ser uma pessoa pública na internet sabe então aí as pessoas começam a ter mais vontade de continuar te seguindo bom e aí óbvio tem 10 minutos aqui eu vim aqui para falar de blogs então só falando de algumas coisas interessantes tem esse blog aqui que é interessante de um aluno aqui da Unicamp que é o Linguisticão e qual é a forma que ele usou para tornar o tema interessante ele tem esse cãozinho aqui que é o Notchomsky e ele fala de linguística como se fosse o cão então ele tem uma pessoa ali falando de linguística isso torna a coisa mais interessante porque sei lá é estranho né é diferente e recentemente tem a Denise Massoco também da UFPR que lançou esse blog Linguística de Boteco que também tem uns textos bem interessantes ali né um que eu usei inclusive como exemplo num curso de divulgação científica que eu estou ministrando junto com a Erika Mariosa dos blogs da Unicamp tem um blog também legal que é o Eletronomia do Elton da UFJ né ops passei cedo demais mas ok é agora mesmo bom ok então comecei a falar de blogs e uma coisa que é interessante para a gente tentar pensar em como é que as pessoas vão chegar na gente né e que tipo de material que a gente pode fazer ou que que lugar a gente tem que estar para poder falar sobre o nosso o que a gente faz né é interessante acompanhar essas pesquisas então tem essa pesquisa aqui de percepção pública de ciência e tecnologia que foi promovido pelo SBPC essa é a última versão né então uma coisa que a gente vê aqui é que de fato é a comunicação de massa ainda é bastante mais difundida do que a internet e redes sociais mas internet e redes sociais também está crescendo bastante e é o segundo a segunda maior forma que as pessoas usam para consumir ciência e tecnologia então é interessante a gente realmente estar ali na internet nas redes sociais além de tentar cavar um espacinho ali de vez em quando numa rádio numa TV enfim se puder então que chamem mais o Ataliba lá pro Jô né enfim e tem um ponto aqui também que se der tempo eu vou falar depois que é conversas com amigos sobre CIT então ok fica aqui outra coisa interessante também dessa pesquisa é que por incrível que pareça no momento que a gente está é meio difícil de acreditar nisso mas sim cientistas de universidades e institutos públicos de pesquisa ainda são algumas das pessoas que tem maior credibilidade para essas pessoas que consomem CIT pelo menos né então a gente tem uma credencial para falar né mais ou menos como o Drauzio Varela que acabou cavando o espaço dele lá na Globo então nesse sentido sim é importante que a gente chegue lá e fale como um cientista então já que eu estou falando de blogs aqui eu cito também o blog do Luizandro Mendes né que ele não fala eu acho que ele não fala só de linguística eu tive que cavar um pouquinho para lembrar desse texto que eu tinha lido e os outros eu acho que não era bem de linguística né então bom mas é interessante porque você está ali falando de coisas do mundo da vida assim e nisso você vai lá e joga algumas coisas do que você faz também porque pode ser interessante quem te acompanha e você sendo cientista e tendo essa credencial de cientista né de uma universidade pública quem te acompanha vai acabar lendo sobre isso também e pode ser interessante né e obviamente finalmente os blogs da Unicamp então tenho sete minutos para falar sobre isso vamos lá então vou falar rapidinho assim por alto e depois eu vou falar um pouco mais livremente né então nos blogs de ciência da Unicamp eles são o que a gente chama de condomínio de blogs né então é uma rede que tem vários blogs e você pode entrar pelo portal que é blogs.unicamp.br ou você pode entrar nos blogs específicos então você quer acompanhar alguma coisa de fonoaudiologia você vai no barra comunicação você quer acompanhar alguma coisa de linguística você vai no barra linguística né mas não tem só de linguística só de fono tem de física tem de matemática tem de dança então a gente tem blogs de vários assuntos e inclusive muita coisa de humanas isso é bem interessante que a gente não vê tanto por aí né então assim basicamente ela é uma rede que tem uma equipe que administra e ela facilita a gente a fazer esse trabalho de comunicação científica né então eles fazem todo semestre uma integração e pra gente abrir um blog a gente precisa fazer essa integração né pra gente saber por exemplo que se você for fazer um blog você não pode e você quiser ilustrar alguma coisa você não pode só ir lá no Google Images e pegar qualquer coisa e jogar no seu blog porque pode ter direito de imagem direito autoral né ou como eu fiz né tem o direito de imagem que eu cortei a foto ali no início né daqui então essa integração serve pra dar essas informações básicas então depois que você faz a integração você tá apto a abrir né um blog e você pode abrir um blog sobre qualquer assunto enfim a gente tem vários blogs sobre assuntos às vezes iguais mas que às vezes tem uma estratégia de falar diferente você tem um público alvo diferente né então eles também tem essa tarefa de administrar essas várias estratégias de como fazer divulgação científica né e aí de novo agradeço enormemente a Érica Mariosa que ela que fica ali o dia inteiro entendendo qual é a estratégia desse blog onde que eu posso divulgar isso aqui então assim se eu for divulgar pro Facebook que grupos são interessantes de eu divulgar que páginas são interessantes de eu divulgar isso aqui né então assim o legal desse blog é que realmente a gente tem uma equipe que ajuda né faz esse trabalho todo de divulgação e não que a gente não tenha que fazer também né mas eles ajudam bastante nesse trabalho de divulgação nos dão dicas então assim isso tudo facilita bastante o nosso trabalho hoje a gente tem 144 blogs ativos nos blogs de ciência da Unicamp tem mais de 500 pesquisadores escrevendo né pra esses blogs e a gente tem 144 né é porque a gente acabou de incorporar também o Science Blog do Brasil então por exemplo o Rainha Vermelha que pra quem não conhece é o primeiro passo do Asla e Amarino que agora todo mundo conhece né virou pessoa pública também na comunicação de massa enfim ele também é nosso né então o Atleta é nosso legal e enfim bom agora como eu tenho 4 minutos acho que eu posso falar da experiência específica aqui do blog de linguística e do Tifono também porque funciona mais ou menos no mesmo sentido né então como é que a gente tem alimentado esses blogs né então bom a gente tem os pesquisadores mesmo que estão ali escrevendo alguma coisa ou que por exemplo querem sei lá tem algum assunto na moda e aí alguém vai lá e pede pra eles escrever então funciona assim também mas o que muitos docentes tem feito também então eu faço isso a Mônica Zopp faz isso é pedir como trabalho final de disciplina algum material de divulgação científica então assim com isso a gente acaba incentivando os alunos a fazerem divulgação científica que é uma coisa legal a gente acaba passando alguns conceitos de divulgação científica que podem ser interessantes também a gente ajuda a escrever modelar algumas coisas ali antes de publicar se for o caso e e o melhor de tudo é que eu me lembro que quando eu cheguei na Unicamp em 2016 eu tive que passar uma prova porque foi no meio de uma greve e foi à distância então assim foi uma prova que a responder essas perguntas aqui me entregam quando vocês puderem aí todo mundo me entregou um monte de papel que eu tinha que guardar por três anos e tal e ficou ali guardado no fundo da gaveta no último no último canto ali do meu armário tipo cara pra que isso não é muito melhor quando você tem alguma coisa que pode ser usada de fato pra deixar na internet e que alguém que tem interesse em algum assunto vá lá e procure sabe é tipo fica de dica aí pros pra alguns docentes que estejam acompanhando né e assim não que isso substitua os trabalhos normais assim eu passo dois trabalhos durante o período o trabalho final é um uma é um trabalho de divulgação científica então inclusive pro pessoal fazer divulgação científica direito é interessante que eles tenham entendido todos os conceitos de direito também né então acaba que mesmo esse trabalho de divulgação científica é uma forma de avaliação interessante pelo menos ao meu ver ou no ponto de vista da Mônica também enfim e aí a gente tá fazendo a mesma coisa agora no blog comunicação de fonodiologia e aí só pra terminar e gastar esse último um minuto e vinte né isso aqui é um resultado do último pod pesquisa que fez uma pesquisa com os consumidores de podcast ok são só os consumidores de podcast mas é interessante pra você pra ter uma parcela ali da população e ver mais ou menos qual é o padrão qual é o interesse deles né é interessante ver que de 2018 pra 2019 a gente teve um aumento de 9% no interesse em ciência e de 13% no interesse em cultura pop então assim por que a gente não pode juntar as duas coisas e fazer a ciência um pouco mais divertida então uma outra coisa que os blogs da Unicamp fazem é ter uma edição especial a cada semestre também e uma das últimas foi sobre em 2019 foi sobre ciência na cultura pop que a gente tem dois postos de linguística um da da nossa moderadora aqui que é Margot Doi que escreveu sobre a pesquisa dela sobre simbolismo sonoro e Pokémon então aqui não sei se dá pra ver mas seria a imagem deve ser do Sócrates mesmo não sei mas segurando uma pokebola com um bonezinho do Ash Ketson né então com isso você acaba chamando a atenção daquele pessoal que gosta de Pokémon e tem um poste meu também sobre a chegada né mas ok a gente não precisa também ficar esperando um especial na cultura pop pra fazer esse tipo de coisa então as vezes a gente pode usar perguntas que são perguntas meio que naturais assim do pessoal das pessoas comuns aí né então por exemplo se você gosta de acompanhar cinema tem muita gente que realmente odeia assistir filme dublado então por que por que que a gente não pode inclusive usar um pouco de linguística pra explicar isso então assim só pergunta aqui né e talvez começar a ter como imagem de capa um meme só isso já acaba incentivando também as pessoas a clicarem né e aí o trabalho depois vai ser escrever um texto interessante pra manter a atenção das pessoas senão eles vão acompanhar sei lá o próximo gameplay de Minecraft lá no YouTube ok aqui tem algumas dicas mas eu acho que vocês podem ver isso acompanhando os slides lá no pegando lá no QR Code quem quiser procurar por e-mail pode procurar também eu só queria falar de uma última coisa também que é interessante que a gente vê que às vezes outras pessoas outras áreas acabam falando algumas besteiras da nossa raga né e aí a gente fica puto lá e fica querendo rebater e tal e assim óbvio que a gente tem que rebater mas é interessante a gente fazer isso com certo cuidado até porque eu já falei besteira de matemática eu já vi outras pessoas também falando de biologia e linguística e falando algumas besteiras também então assim o legal de a gente conversar civilizadamente é que a gente pode inclusive ganhar um pouco de divulgação então esse spin 118 aqui ele foi uma resposta ao Pirula que falou uma certa besteirinha ali sobre linguagem no vídeo enfim eu fiz esse spin eu mandei pra ele e ele foi lá e me divulgou inclusive concordou e me divulgou então e ele está bem interessado em linguística recentemente também pra quem acompanha acho que vocês devem ter percebido isso né e converse com os seus também porque aí quem sabe sei lá eu prometo que for ser rápido quem sabe vocês passam por uma experiência bem parecida com a que eu passei lá em Florianópolis conversando com jornalistas advogados e tal em que eu estava ali super deslocado assim quando o pessoal começou a dizer o que eles faziam e aí quando eu falei linguista o pessoal começou a me perguntar sobre isso se eu tinha lido alguma coisa se eu podia explicar não sei o que isso tudo porque Leonor fala com as pessoas sabe então assim se a gente está tão preocupado em convencer as pessoas que a gente não conhece a escutar a gente uma boa forma de a gente tentar treinar isso é tentar tentar assim falar do que a gente faz com a nossa família com os nossos amigos então assim se a gente não consegue falar com os nossos amigos gente não vai ser sei lá não vai ser colocando vídeo na internet que as pessoas vão te escutar então ok é isso acabou é só um pouco de divulgação aqui o QR Code de novo para quem quiser pegar e acabei minha fala usei três minutos a mais desculpa obrigada Tiago olha que essa era uma versão abreviada não é assim é porque você tem muita experiência com vários tipos assim daria para fazer uma mesa só sobre podcast uma só sobre vlog agradeço pela sua tentativa de esse tanto de conteúdo numa única fala então muito obrigado pessoal estou separando várias perguntas muita gente fez pergunta para a Luisa fez para o Tiago agora estou separando algumas aqui eu queria antes de passar a palavra para Cecília comentar algumas questões do que o Tiago falou primeiro se alguém não pegou o QR Code quiser a apresentação do Tiago entre em contato com ele deve ter contato lá no Speed Notícias no Sidecast no Twitter é Motafogo enfim temos um torcedor do Botafogo aqui Mota com dois T's e queria falar que TikTok Tiago também não entendo acho que a gente passou da idade né deixo o pessoal da graduação explorar esses mares aí aqui na UFRN queria comentar isso que o Tiago falou que ele a Mônica também usa a Mônica Zop nessa questão de dar trabalho de divulgação da divulgação científica como maneira de avaliação de curso eu faço isso também na graduação já fiz algumas vezes e é muito tranquilo né se a gente a gente se preocupa assim ai será que como é que eu vou dar isso se eu nunca fiz os alunos se viram principalmente os da graduação né eles aparecem com vídeo de Youtube já apareceu gente fazendo quiz em Instagram o pessoal é mais assim criatividade não tem limite e quem sabe no futuro alguém faz um TikTok aí nesses trabalhos de graduação né recomendo muito o pessoal que está assistindo a gente que é professor de curso de letras tentem inserir isso como uma das avaliações do curso vocês vão ver que é muito legal o pessoal se empolga mesmo tá outra questão que eu queria destacar que o Thiago falou depois a gente retorna é essa questão do quem é o público né a gente já teve várias discussões sobre isso na Rosetta às vezes na Rosetta a gente recebe o nosso público na Rosetta é não acadêmico a gente quer que chegue ao não acadêmico então às vezes a gente recebe uns textos que começa assim será que Sorcire estava tão certo ao dizer que a língua é arbitrária não parou né quem é Sorcire como assim língua arbitrária isso pode ser muito interessante para um aluno de letras mas escrever para um aluno de letras é um tipo de divulgação que pode ser facilitar alguns conceitos mas não vai funcionar sei lá para minha mãe que não é acadêmica para o meu amigo que é engenheiro que não sabe quem é Sorcire então acho que tem essas questões de público também a gente pode pensar você pode começar um texto assim ah e quando o seu professor te pede para fazer uma narrativa bom aí você está focando em adolescentes de repente em vestibulando então você tem acho que pensar o público é a primeira coisa né a gente tem que pensar depois a gente conversa mais sobre isso vou ficar quietinha aqui e vou passar a fala agora para a Cecília que é doutoranda na USP e acho que vai trazer um contraponto muito legal para essa mesa que a gente está falando no papel de professor né as nossas experiências de professor e é muito legal escutar o que os alunos têm a dizer inclusive quando eles têm a dizer coisas não tão boas sobre os professores não sei se a Cecília preparou algo assim e como alguns professores lidam com divulgação científica quando os alunos vêm com essa proposta então Cecília o microfone é todo seu tá tudo bem com som? beleza não vou deixar os professores em paz hoje tá bom boa tarde mesa toda queria agradecer a Bralim tanto por essa mesa como por todo o evento está sendo muito legal e muito muito diverso e agradecer a Mahayana pelo convite fiquei bem feliz de poder falar desse tema para mais gente do que quem me cerca aqui cotidianamente né eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês irem acompanhando tudo bem né então vamos lá a minha apresentação vai trazer esses três projetos e a estrutura que eu escolhi a ordem de apresentação dele ele segue uma espécie de grau de apresentação de folha então começo falando do língua franca passo pelo membrana linguística e aí eu fico mais tempo no Babel no final antes disso queria comentar que eles surgiram um período um período muito próximo e que tem um contexto específico foi da desde janeiro de 2019 o língua franca já era uma ideia no fim de 2018 mas as reuniões a coisa foi acontecendo concretamente mais em janeiro e é um momento de muita incerteza não que a gente viva num momento com muitas certezas hoje acho que o que a gente menos tem hoje é certeza de quando vai poder sair de casa ou parar de lavar o pacote de arroz mas talvez a gente tenha se acostumado com a incerteza e já está lidando melhor com ela mas é esse período começo de 2019 a gente estava com preocupações sobre futuro da universidade pública investimento em pesquisa e uma das formas que a gente acho que podia ser um dos instrumentos de luta por garantia da universidade pública e do investimento em pesquisa seria o apoio popular que as pessoas que a sociedade entendesse como a gente entende a importância da pesquisa só que como fazer alguém apoiar uma coisa que ela nem sabe o que é ou não está inteirada de toda a função social daquilo então a gente achou que seria importante medidas que levassem as pessoas a pensar a saber o que a gente faz dentro da universidade e também o que é linguística porque como já foi apontado aqui antes pelo Thiago por exemplo não é uma área que as pessoas sabem muito bem o que é tanto que quando a gente fala de divulgação científica as pessoas pensam em física em biologia história também pensando nas humanidades mas linguística não sabem e como você quer apoio de uma população para uma coisa que ela não sabe nem o que é né e esse é o contexto então passamos primeiro para o Língua Franca é um grupo de trabalho de divulgação científica ele foi concebido foi criado inicialmente por alunos por estudantes da pós-graduação do departamento de linguística da USP a ideia é que se expanda para o pessoal da letras também não tem que ser exclusivo da linguística e o projeto é um projeto de ah e hoje em dia já tem gente da graduação também fazendo parte inclusive deu um gás bem bacana a ideia é promover atividades de formação das pessoas que querem fazer divulgação científica tanto a gente divulga iniciativas de divulgação nas nossas plataformas nas nossas redes mas a gente foi criando foi promovendo eventos de formação deixei aqui uns contatos embaixo para quem quiser encontrar nas redes mas por exemplo um dos nossos primeiros eventos foi com professora Marraiana muito obrigada para conversar sobre popularização da linguística tivemos oficina de podcast de produção de podcast tivemos de produção de vídeo também então como construir materiais para divulgação específico de ciência e mesmo dentro desse grupo de alunos desse grupo de trabalho tinham pessoas com ideias já um dos integrantes inclusive ele é da Olimpíada Brasileira de Linguística e tem um projeto estava com um projeto de YouTube então mesmo para nós o nosso grupo com as nossas ideias para que a gente se instrumentalizasse para pôr em prática essas ideias outra coisa que a gente fez também e aí um pouquinho diferente disso foi um evento chamado Gole de Linguística abertamente inspirado no Pint of Science e a ideia era discutir linguística em ambientes fora da universidade então essa é a primeira edição que foi para discutir pesquisa entre as indígenas foi num café e aí a ideia é conversar sobre a gente chama duas pessoas à área e fica conversando sobre esse tema no ambiente não universitário com comida bebida a gente foi montando ali no espaço não sei se dá para ver perceber no canto a gente montou um telão assim com lençol e um projetorzinho sabe e foi muito bacana então assim a maior parte das pessoas que estavam ali era da linguística mesmo mas tinha as outras pessoas souberam acharam interessante foram lá tinha também as pessoas do próprio café onde isso foi realizado então mesmo o pessoal que trabalha lá disse que entre um atendimento e outro já ficava olhando prestando atenção então dá uma né a linguística acaba chegando ali de uma outra forma e além disso a ideia era que nós falássemos sobre esses temas de um modo mais informal e é um meio de praticar falar de forma mais corriqueira sobre esses temas porque a gente porque a gente fica tão fechado hermeticamente às vezes nessa linguagem que a hora que vai falar com o não linguista fica meio difícil mesmo né e por mais bem intencionado que seja a pessoa ela precisa praticar fazer dessa forma né então essa foi a primeira edição do Gólez aí na segunda eu não consegui uma montagem com fotos bonitinhas mas foi bem bonito foi um espaço bem bonito inclusive e aí por exemplo era pra ser uma edição sobre linguística computacional que atrai o que? linguista e gente da TI e os computeiros ia ser meio chato aí na hora a gente pensou num outro nome os computadores vão aprender a falar e chama muito mais a atenção como como exemplo que já foi dado que por exemplo o da que o Thiago trouxe então foi bem legal daí teve mais gente até de não linguista e e a gente vai praticando e a gente vai pensando que é legal falar de linguística fora dos muros da universidade é vamos lá para o Membrana Membrana a gente não sabe também se a gente chama de revista eletrônica de blog né então a Rayana chama do que você quiser é só que é uma plataforma de texto mas digamos que fosse uma revista eletrônica né deixei o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada a ideia do Membrana é discutir a interface da linguística com outras áreas do conhecimento né e também de como a linguística pode ser usada também para refletir sobre outros aspectos da vida até porque a gente entende assim e ele assim o o língua franca é formado por muita gente e aí eu não trouxe o nome de todos mas o Membrana além de mim tem a Juliana Angel e a Joana Franco como são menos nomes fica mais fácil de falar todos e a gente a gente pensa que a a língua que o objeto língua vai além da linguística ele permeia outras áreas também então a gente buscou textos que mostram a linguística sendo usada de outra forma também assim é uma plataforma aberta a gente recebe textos de outras pessoas também para ser divulgado lá e escrever sobre uma coisa para um público não especialista é bem legal para praticar então é uma o Membrana é ótimo para praticar escrever para um especialista quem quiser fala com a gente se quiser publicar alguma coisa lá inclusive fica a chamada aqui é e aí nessas né como que ele acaba ajudando a ser um pouco de divulgação científica ele de divulgação da linguística especificamente porque ele por permear outras áreas você acaba trazendo pessoas com outros interesses a entrar em contato com a linguística eu dei um print assim na tela para mostrar uns exemplos de textos mas a gente por exemplo traduziu uma série de artigos do George Lakoff sobre ele usa os estudos das ciências cognitivas para falar sobre política sobre o pensamento por exemplo bases cognitivas do pensamento conservador versus as bases do progressista e mesmo ele não sendo um estudioso da política ele usa linguística para isso e aí quem está interessado por política acaba aprendendo linguística sem nem perceber um exemplo de um texto autoral foi esse faço linguística para fora por exemplo que a partir com base numa expressão do cozinhar para fora lavar para fora usou conceitos da gramática cognitiva para explicar a divisão sexual do trabalho e da atribuição do espaço público aos homens e o espaço privado para as mulheres então muitas pessoas que tem interesse em discussão de gênero acabou lendo esse texto e sem perceber elas estavam lá aprendendo teoria do Lenneker sabe a gente enganou todo mundo fez todo mundo estudar linguística sem sem perceber e passo então para o Babel que eu vejo como o projeto mais furador de bolha porque antes de tudo a gente nunca se apresentou como divulgação científica a gente não fala sobre isso nos episódios nas nossas redes não fala dessa forma e até foi foi muito interessante há pouco tempo conversar com o Thiago sobre divulgação e como isso pode ser um ponto vantajoso para não espantar pessoas mas eu estou adiantando o tema vou primeiro explicar o que é o Babel é um podcast que a cada episódio fala sobre uma língua o que a gente faz é apresentar o contexto histórico de formação dessa língua do povo que fala essa língua a gente sempre traz um trecho de fala de um falante nativo para a pessoa sentir um gostinho da língua a gente traz ah e quando eu falo a gente sou eu e o Bruno Guidi somos os os dois fazedores do podcast é e a gente traz também coisas de música a gente traz músicas para intercalar os blocos e a escolha das músicas contribui para um ponto que eu acho muito importante que eu vou falar mais para frente fora filmes livros coisas afins para as pessoas entrarem em contato com aquela língua fora o podcast e claro a gente tem a sessão que é a gente fala que é a parte dos linguistas mesmo porque a gente vai trazer estrutura da língua vai trazer descrição características é a gente começou sem saber como fazer podcast a gente foi atrás foi pesquisar de como faz como grava como tira ruído como é onde que sobe o arquivo para ele ser espalhado para os tocadores de podcast onde a gente vê estatística como faz a capa a gente faz uns teasers com um trecho do episódio com música e uma imagem e aí a gente foi atrás de descobrir tudo isso então foi começar do zero e foi a gente pagou um dobrado no começo assim para aprender tudo né nós ainda não tínhamos amigos podcasters então mas a gente foi conseguindo encontrar pessoas que sabiam um pouco aqui outra ali e a gente foi construindo esse conhecimento então a gente tem todas as características de uma produção independente que é você tem que usar seu tempo livre para fazer isso você não tem às vezes você não vai ter as melhores ferramentas porque equipamento custa dinheiro e como sai do nosso bolso não dá para a gente investir nos melhores equipamentos e aí e a gente vai nessa linha faça você mesmo né tudo e também nós somos entusiastas do software livre então a gente além de apoiar o uso de software livre já casa bem com essa parte dos cursos né mas é bem legal e também a gente usa sempre busca uma linguagem um modo de falar dessas coisas pensando que não é um linguista ouvindo a gente eu imagino eu conversando no almoço da família na hora de explicar algumas coisas mesmo que a gente lance uns termos assim uma metalinguagem assim mas que pode dar uma assustadinha a gente explica sabe ou explica antes e depois falar isso aqui chama tal coisa então acho que ele é mais digerível para não linguistas nessas a gente acha que está dando certo para alcançar o não linguista é ah um exemplo de como a gente faz um exemplo um episódio sobre islandês a gente foi falar e tem seis casos islandês aí em vez de trazer uma definição do que que é caso que a gente veria no manual de sintaxe algo assim mas a gente prefere falar sabe as palavras tem funções diferentes numa oração não tem no português a gente sabe qual é a função se ela é sujeito se ela é objeto não sei o que pela posição dela ou quando tem uma preposição tem língua que muda uma parte da palavra muda o finalzinho da palavra por conta desse finalzinho você sabe qual é a função daquela palavra na oração aí pronto a pessoa tem essa informação ela consegue continuar ouvindo lá tranquilamente sem ter uma definição gramática sintática amorfocintática de caso e aí eu fiz essa semana um levantamento não sei o quão científico é porque eu fiz enquete de instagram e twitter aí mas só pra ter uma noção assim desse público que segue a gente nessas redes de do caráter desse público e na média pela metade de quem ouve a gente não é da linguística e aí eu perguntei se era da letras ou da linguística ou de outras áreas né então metade pelo menos no twitter até mais da metade quase 60% não é da linguística nem da letras barra letras e no instagram 48% não é e aí algumas pessoas foram trazendo de quais áreas elas são eu anotei alguns então tem gente desde a filosofia da história do teatro das sociais e também tem gente que é da física da publicidade da farmácia do saneamento da da TI então foi muito legal a hora que eu vi assim as áreas de onde eram as pessoas e ver a linguística chegando assim e no fim das contas a linguística é muito legal sabe aí eu fico só tentando falar para as pessoas como é legal e e nessas a gente vai sendo conhecido e tal e mesmo para quem é linguista tem tem uns retornos que são muito bacanas um colega linguista colega lá do departamento outro dia falou pô a gente às vezes está sendo legal ouvir porque às vezes você fica fica horas falando sobre duas ou três sentenças de uma língua você sabe aquilo a fundo mas você não sabe mais nada você não sabe nada de quem fala aquela língua e está sendo bem legal assim aprender um contexto extralinguístico e é isso vai indo para muita gente de várias formas uma coisa também quando eu falei da parte da produção independente uma coisa que contribuiu muito para o início do Babel foi a gente se ligar com outras pessoas que produzem podcast de forma independente por isso que eu coloquei que é uma rede e aí a gente entrou em grupos e um deles é a podosfera antifascista e aí ali tem uma produção de podcasts de temas muito variados todos com propósito uma visão de mundo compartilhada tem inclusive mais gente de divulgação científica nesse meio como o Dragões de Garagem o Clio que é de história e literatura e e com posicionamento no mundo bem marcado e a gente no Babel sempre deixou claro que a gente não está aqui para ser neutro porque é impossível ser neutro e eu acho que isso ajuda também porque tem muita gente que acaba ouvindo o podcast por compartilhar uma visão de mundo também e aí dada essa introdução a gente também usa a língua como um instrumento de resistência e a gente nem precisa às vezes ser tão explícito na hora de marcar esse ponto de vista nosso na própria escolha das línguas a gente já faz um pouco disso quando a gente vai escolher uma língua eu não vou falar do francês e colocar música parisiense para tocar porque eles já tem muito espaço não é uma língua que precisa ganhar espaço digamos que está que é apagada então a gente usa a gente preferiria falar sei lá do crioulo haitiano ou de do francês de outros países assim que não seja a França e o Canadá e aí a gente acaba fazendo escolhas e algumas tem a ver com o que está acontecendo no momento o nosso primeiro episódio foi sobre o Suaíli falou de questão pan-africanista foi muito legal teve um episódio sobre o Teton que foi inclusive com a Vivian lá do Língua Livre e mostrando a diversidade linguística que tem ali no Timor-Leste em que as pessoas qualquer pessoa ali fala três, quatro línguas brincando assim e aí a gente está acostumada com esse mundo monolíngue daqui que a gente supõe que é monolíngue mas não é de fato a gente num período em que houve por exemplo as queimadas na Amazônia a coisa estava bem feia e deve ter o que dez meses parece que faz anos foi ano passado aí a gente fez um especial sobre línguas indígenas brasileiras para mostrar o quão diversas são essas línguas as culturas desses povos quão heterogêneo é esse cenário em vez de todo mundo falar as pessoas ficarem colocando tudo num saco só foi bem legal na época do auge das manifestações no Chile ano passado a gente fez um episódio sobre o Mapudungum que é a língua do povo Mapute inclusive usar esse episódio para mostrar como é um povo que tem uma luta um histórico de resistência grande ali no Chile mas também na Argentina e que e mostrar o apagamento indígena que ocorre na Argentina que acaba se vendendo muitas vezes como um país muito branco só que não é e um episódio que foi muito legal de fazer também foi sobre a língua geral de mina que veio Wellington que pesquisa sobre essa língua e inserir o fato das pessoas não conhecerem a língua geral de mina com esse processo de apagamento da história dos africanos escravizados no Brasil então a gente vai marcando assim a língua no seu contexto social e isso acaba fazendo com que as pessoas cheguem aos episódios por outros motivos não só aprender língua ou linguística o cuidado que a gente tem também é de tentar não exotizar quando a gente vai falar de uma língua que é muito distante da nossa por exemplo ou do nosso padrão indo-europeu não tratar como exótico porque quando você trata como exótico você desumaniza aquele ser humano mas e por exemplo e não tratar como algo folclórico também e aí quando eu falei que escolha das músicas exerce um papel nisso a gente sempre tenta a gente coloca músicas que são tradicionais que a gente precisa mostrar a tradição também daquele povo mas sempre buscamos músicas contemporâneas músicas atualidade para mostrar que são línguas que estão produzindo coisas que não é não é um uso folclórico mas sim um uso cotidiano e também a gente tem uma vontade de mostrar como o mundo é muito mais diverso e plurilingue do que a gente imagina do que um monte de gente imagina a gente começou a subir os episódios também no YouTube eu nem ia falar disso eu esqueci de anotar mas alguém falou aqui do YouTube eu lembrei porque a gente sabe que tem gente e assim a gente só sobe o áudio com a imagem porque tem a galera que ainda não não está acostumado mesmo a não sabe o que é um tocador de podcast né o que é o aplicativo onde é que você ouve então o que a gente faz é sobe lá no YouTube e aí quem não tem familiaridade com outras plataformas o YouTube é uma coisa que as pessoas usam bastante para garantir que não vai ser por conta da plataforma que vão deixar de ouvir a gente e aí eu trouxe isso aqui porque as pessoas a gente fala de vários temas no meio deles a gente fala de linguística aí as pessoas sem perceberem elas estão lá aprendendo linguística os ouvintes do Babbel que estiverem vendo aí é é a gente que não são linguiças é isso desculpa se vocês se sentirem enganados mas foi por uma boa causa tá aí é trouxe uma coisa pontos fortes e fracos de nós não sermos institucionalizados lidar com a falta de tempo porque a gente como ele não entra na contagem de tempo de trabalho oficial a gente tem que usar nosso tempo livre para fazer isso e por mais prazeroso que seja cansa né é trabalho a gente nem sempre tem acesso às melhores ferramentas a gente tem os nossos gastos que saem do nosso bolso a gente está fazendo uma plataforma a gente tem já um o financiamento coletivo só que ele ainda não cobre esses gastos então a gente ainda precisa é é completar do nosso bolso né a gente acaba não tendo uma divulgação interna dentro da própria área de linguística costuma acontecer dos nossos colegas mais próximos que sabem o que a gente está fazendo e irem divulgando mas não tem uma divulgação institucional de um lugar da universidade em que a gente estuda por exemplo e dependendo de quem ouve pode não dar o mesmo crédito por não ter esse carimbo da instituição só que isso vai pode ser negativo mas tem um lado que é positivo eu já é eu já já vou falar é vou falar das alegrias porque ele vai passar para as alegrias a gente tem uma liberdade de escolha né maior quando você não tem uma instituição que você acaba carregando com você e você não você leva um pouco a imagem dessa instituição então a gente tem nossas escolhas de forma mais aberta a gente acabou conhecendo um monte de gente legal de produção independente nós participamos de eventos com outros podcasts tem pessoas que fazem outros podcasts tudo mais e foi muito legal conhecer outras pessoas que estão sofrendo as mesmas coisas que a gente é isso né não tem e aí não tem o peso do nome na hora de chegar esse conteúdo a alguém eu fiquei pensando assim numa sociedade tão desigual em que o conhecimento muitas vezes é tratado como como se ele só pudesse pertencer a uma classe e não a outra dependendo de como você chega com esse conhecimento alguém pode ver aquilo e pensar isso é ciência tal é um conhecimento formal que não é pra mim eu não vou entender nada e aí ela nem para pra te ouvir ela não para pra te ler porque fica com essa postura do não é pra mim e o fato da gente fazer dessa forma sem o nome de uma instituição faz com que a gente chegue nessas pessoas que não estão se importando muito em atrai de instituições e que e a gente tenta fazer de uma forma que elas se sentam acolhidas e a gente fica conversando vamos conversar aqui sobre sobre náhuatl na mesa do bar a gente fica tentando fazer tudo como uma grande conversa e nessas a gente acolhe pessoas que não estão procurando divulgação científica e é isso não ter o peso do nome institucional nos dá maior permeabilidade na população no fim da minha apresentação eu preciso parar de compartilhar isso e eu não lembro se eu sei como eu volto aqui galera foi e está acabando aqui esses dias eu vi a gente já citou o Atila aqui hoje eu estava ouvindo ele falando do histórico dele e que eu achei muito legal porque é meio vamos lá estudantes a gente pode porque ele contou que ele começou fazendo um blog dele procurando começou a fazer um blog e aí ele foi aprendendo a escrever a organizar os pensamentos escrevendo a gente sabe como é bom escrever para organizar a cabeça e ele foi praticando também uma linguagem mais clara para o público geral por conta do blog que ele fez da cabeça dele para divulgar as coisas que ele fazia ele começou a receber convites para escrever em mais lugares e aí isso levou ele a receber convites para podcast convites para vídeos então ele inclusive faz vídeo já faz um tempinho e faz muito bem de forma muito clara porque ele está há muitos anos praticando e hoje é a pessoa que eu ouço toda semana para saber se eu já posso sair de casa ou não porque virou essa figura referência então se a gente vai por conta fazendo eu acho que faz com paciência e com rigor também com o tempo a gente pode um dia ser sei lá vamos salvar o mundo chamando os linguistas para alguma coisa eu não sei como o máximo que eu consigo imaginar é como o caso da chegada do filme mas vai que acontece de algum momento a gente precisar ser o cientista de referência é bom é legal se a sociedade souber o que a gente faz né e acho que termino por aqui minha fala ok Cecília muito obrigada pela pela fala eu confesso que enquanto você foi falando eu já fui baixando vários episódios do Babel aqui para para ouvir depois eu tinha eu tinha só alguns eu queria fazer alguns comentários a gente vai abrir para perguntas então está cheio de perguntas aqui pessoal manda mais antes eu queria fazer só alguns comentários que tem a ver com o que a Cecília comentou com o que a Cecília apresentou agora ela falou essa questão de do multilinguismo só um dado os textos mais acessados da Rosetta o mais acessado é o nosso texto publicado em Libras a gente fez um especial dois textos que era para desmistificar o fato de que o Brasil é monolíngua que na verdade a gente tem muita muita diversidade linguística dentro do Brasil e são dois dos textos mais acessados um sobre as línguas indígenas brasileiras e outro que foi publicado em Libras e eu acho que não é coincidência que eles são tão acessados eu acho que as pessoas gostam de diversidade linguística elas querem conhecer a realidade de pessoas que falam outras línguas eu acho que o Babel faz isso muito bem e com muito cuidado também como você disse para não ficar uma coisa de folclórica de exótica então quem não conhece o Babel baixa aí está no YouTube dá para ouvir no YouTube agora que está todo mundo quarentena fazendo pão passa cinco horas por dia lavando louça tem duas pessoas na casa parece que você faz a comida para uma comitiva real tanto de louça que aparece na pia dá para lavar a louça e ficar ouvindo o podcast e um outro ponto também a gente falou bastante a Luisa e o Thiago falaram bastante da questão do público quem é o nosso público e eu acho que a sua fala trouxe uma questão de quem é o autor que é muito importante também porque eu obviamente vou escolher um conteúdo se eu vou ou não querer escutar aquele conteúdo dependendo do autor e foi legal você colocar essas alegrias e tristezas da não institucionalização porque eu falo da Rosetta imagina a gente tem dois anos e está com três mil acessos mensais uma página de facebook com bastante seguidor gente submetendo texto para publicar e porque a gente tem a Abralim quer dizer todo linguista conhece a Abralim então isso é muito bom para a gente ajuda na divulgação por outro lado para quem não tem interesse em ciência de início vê lá a revista de divulgação científica da Associação Brasileira de Linguística aquela coisa de português eu não gostava de português na escola não vou nem seguir isso aqui é claro que na Rosetta a gente faz um esforço enorme para que os títulos dos textos não sejam assim quando a gente publica a gente publica tenta chamar o texto fazendo resumos que falem com o cotidiano das pessoas mas quando você vai ver assim deixa eu clicar no twitter para ver quem é essa arroba revista divulgação científica da Associação Brasileira de Linguística é o pessoal que estuda português essa ideia errada e aí por outro lado a gente ganha acesso a gente ganha o nome da Abralim que é muito bom a Rosetta não existiria sem a Abralim ela é da Abralim por outro lado como é institucionalizado a mesma coisa com o Blogs da Unicamp esse pessoal da Unicamp tudo comunista baderneiro não vou entender o que eles vão falar esse pessoal inteligente não entendo nada e tal e quando você vem com sabia que tem esse pessoal que fala essa língua aqui eu adorei esse seu último slide do Cavalo de Troia porque é bem isso não é de linguística é o pessoal que está falando desse assunto que me interessa por outros motivos porque a linguística tem essas interfaces todas e aí foi o que você disse quando você termina o episódio você aprendeu linguística sem saber o que acaba sendo impossível para um blog que chama Linguística que é o caso do blog da Unicamp para um canal que chama Linguística do Cotidiano que é o caso do canal da Luísa ou para uma revista que é da Associação Brasileira de Linguística então acho que eu acho que a gente se complementa né eu acho acho legal acho que tem que a gente tem muito público então a gente tem que ter muita forma de autoria também aí é a minha minha visão eu queria abrir para perguntas vocês têm algum comentário a fazer antes de abrir para perguntas Tiago, Luísa, Cecília levantem a mãozinha o Tiago tem Tiago pode te desmutar aí vou me mutar aqui ok eu só queria fazer um disclaimer sobre uma coisa que eu falei aqui mas que eu não foquei de fato é que você vê por exemplo o trabalho da Luísa que teve ajuda e tal mas foi muito ali de um trabalho de formiguinha para criar o Linguística do Cotidiano o da Cecília e do Bruno principalmente e tal que nem que nem sabiam muito bem como é que faziam o podcast e foram conversar com as pessoas que faziam e tal então assim eu só queria fazer um disclaimer que assim eu acho que eu deixei isso meio claro mas eu não foquei que é tem uma coisa que eu sempre sinto isso o Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal para quem acompanha podcast ele sempre fala que em relação ao nerdologia que ele faz o de história enquanto o Atila faz os outros eu não faço nada aqui eu cheguei a roda já estava rodando eu sentei na janelinha e fui e é um pouco o meu caso tanto no portal de aviante porque o portal de aviante quando eu entrei ele era o mais popular do Brasil agora é o naruhodo mas ainda está ali de divulgação científica pelo menos então assim basicamente o que eu preciso fazer no spin de notícias eu penso num tema crio uma pauta falo sobre isso gravo coloco numa pasta do Google Drive o resto acontece no CQS a gente faz uma pauta e é um pouco mais difícil porque precisa de várias gente várias pessoas enfim você grava por uma hora e meia duas horas três horas para ficar uma hora e meia e nos blogs da Unicamp também eu comentei que a gente tem uma equipe tem a Érica que fica ali se matando todo dia o dia inteiro para ficar divulgando as coisas no lugar certo do jeito certo para cada uma das 144 estratégias que a gente tem de blogs de divulgação então assim não que eu não tente fazer também a divulgação mas eu acho que o trabalho da Luísa e da Cecília principalmente eu acho que é muito mais árduo porque comigo foi assim eu cheguei a coisa já estava montada inclusive o blog de linguística já estava montado que foi uma iniciativa da própria Mônica com a Sheila Elis no Unicamp e agora eu ajudo mas já estava montado também então eu cheguei a coisa já estava rodando eu senti na janelinha então se alguém tem que dar parabéns para alguém aqui da mesa dá para ali para a Marra para a Luísa e para a Cecília eu não mereço eu peguei o trem andando na Rosetta também quer dizer a Braline entregou um site bonitinho tudo ali admiro muito a Luísa e a Cecília por esse fôlego porque é fôlego de criar uma iniciativa completamente do zero posso passar perguntas agora tem muita pergunta não vai dar para colocar todas pessoal se vocês quiserem falar com essas pessoas maravilhosas procurem contatos Cecília fala rapidinho o seu canal de financiamento coletivo porque o pessoal pediu aqui no chat se eu não te pedir isso agora eu vou esquecer fala aí apoia.se barra babelpodcast apoia.se barra babelpodcast fica na página nas nossas páginas cada descrição do episódio a gente coloca lá também ok obrigada então pessoal a pedidos já está aí deixa eu separar aqui algumas perguntas muitas perguntas foram recorrentes deixa eu só antes de começar as perguntas algumas pessoas divulgaram iniciativas de divulgação outras aqui nos comentários então eu quero ler o laboratório de o Sandro Marengo falou do laboratório de humanidades digitais da Federal do Sanjip que criou um canal de Youtube lançando o aplicativo para Android e iOS de linguística para adolescentes que chama linguistica linguística mas em vez do ti é ti de adolescente aí o que a gente estava falando é um público bem específico a gente pode ter vários públicos a Luana adorou é muito bom Luana eu tenho que responder seu e-mail eu sei disso a Luana começou um canal agora na quarentena em vez de fazer pão ela está fazendo divulgação científica só buscar por Luana de conto no Youtube o departamento da UFRN o departamento de letras meu departamento tem o canal do Youtube linguagem na lata beijo Nelson Duque e Patrícia não sei quais são os outros professores envolvidos Paula Conrad a Paula divulgou aqui a revista de divulgação científica Linguarudo adorei esse nome da Unicino Rio Grande do Sul a Tayane Antunes tem o site pelo fim do preconceito linguístico e página no Facebook do mesmo nome voltado para sociolinguística desculpa se eu deixei passar algum mas é muita gente que bom que é muita gente perguntas agora posso só falar uma coisa rapidinho? diga o Língua Franca uma das coisas que ele faz é divulgar iniciativas de divulgação científica da linguística então pode entrar em contato com o Língua Franca para a gente ir divulgando por lá também isso então fica aí pergunta tem uma pergunta que apareceu mais de uma vez Tiago e outros participantes foi quando o Tiago estava falando vocês poderiam sugerir referências de pressupostos da popularização da linguística para trabalhar com a graduação e a pós-graduação sei que o Tiago deu um curso recentemente de divulgação científica eu fiz isso de uma forma muito amadora então vou deixar vocês falarem sobre isso mas se eu quiser trabalhar com popularização da linguística na graduação e pós-graduação vocês recomendam algum material? bom eu acho que assim específico da linguística eu não conheço o que acontece é que da mesma forma que a Marraiana está dizendo que deu esse curso de forma amadora eu criei uma disciplina agora nesse nessa confusão aí da pandemia e tal porque alguns alunos precisavam manter manter vínculo e as disciplinas tinham sido canceladas aí eu vou fazer isso aqui que eu acho que não vai me dar trabalho assim lendo engano a coisa só está rolando por causa de novo agradecendo a Érica Mariosa então ela está ajudando bastante nessa disciplina mas assim existe existe toda uma literatura sobre de comunicação mesmo sobre divulgação científica então talvez uma coisa interessante enfim acompanhar a revista do Edic que é o evento aqui da Unicamp de divulgação científica e cultural e lá sempre tem alguma coisa interessante tem o evento e tem a revista que vai publicando algumas coisas e pelas referências dá para a gente ir puxando mas eu acho que é bem isso a gente está iniciando ainda até estou achando bem legal porque de fato essa divulgação maior de você ter vários canais e tal começou como a Luísa colocou há uns dois anos os podcasts começaram agora que o Babel é o nosso caçulo inclusive e os três nasceram ali na metade de 2019 mais ou menos e agora estão surgindo mais canais mais canais do YouTube e tal então a gente ainda está aprendendo mesmo é um pouco desse jeito eu acho que é a questão de botar cara né Tiago e fazer besteira fazer errado às vezes eu também eu fui procurar material quem fez essa pergunta foi o Bernardo se não me engano o Bernardo é da UFPel ele me escreveu um tempo atrás desculpa Bernardo se não lembro direitinho de onde você é e eu acho que às vezes as pessoas perguntam tá mas o que eu leio para saber como é que faz faz vai ficar ruim aí vai ficar bom aí vai ficar ruim de novo aí vai ficar mais ou menos então eu acho que é uma coisa que a gente aprende metendo cara e fazendo né não sei tem uma coisa que eu sempre falava que era assim que os meus primeiros artigos primeiros da minha carreira eram aqueles que assim na hora que eles iam ser publicados eu não queria mais que eles fossem publicados eu tenho a mesma impressão com o podcast então assim nunca vão lá e assistam os print notícias eu não me lembro se é o 87 ou 89 que ele é horroroso por outro lado o 118 até por ser uma resposta né eu gravei ele cinco vezes e aí eu peguei o jeito no segundo mas na quinta vez eu peguei o jeito então digamos que era o meu sexto podcast embora seja o segundo publicado e mesmo no séquesto assim o primeiro eu mal sabia como falar sabe depois que eu fui pegando o jeito então é um pouco assim mesmo eu acho que vale a pena Tiago recomendar também o curso de divulgação científica da Fiocruz Fiocruz pessoal digita no Google Fiocruz curso de divulgação científica alguém já comentou dele nos comentários inclusive tem certificado tem certificado se vocês quiserem fazer quando eu ofereci disciplina de divulgação científica não de divulgação era uma disciplina de psicolinguística para graduação geralmente é quando eu costumo pedir como trabalho um projeto de divulgação e eu falei olha gente agora como é que faz eu não sei sei tanto quanto vocês sei menos ainda porque já passei da idade de conseguir acompanhar tão bem essas redes novas então entra lá e esse material da Fiocruz ele tem assim como fazer divulgação numa palestra tipo Pint of Science como fazer divulgação texto escrito vídeo do YouTube podcast então é um material muito muito legal fica fica a recomendação não sei se a Luísa e a Cecília tem algo a dizer senão eu passo para a próxima pergunta posso passar então vou passar para a próxima pergunta aqui essa aqui eu acho interessante são duas perguntas uma do Evaldo Carlos Cardoso e uma da Luana Amaral as duas conversam o Evaldo falou assim algumas afirmam que os estudos linguísticos não têm um caráter utilitário entre aspas como os da área médica por exemplo esse tipo de equívoco não teria relação com a pouca difusão da linguística no Brasil e a Luana acho que dentro do mesmo tema pergunta a linguística ainda não teria status de ciência na visão geral exemplo mesmo nas universidades ainda há ideias asscientíficas sobre a língua você vai falar de língua para falar da redação do Enem por exemplo e aí uma questão minha também que eu ia perguntar para vocês como é que vocês veem a divulgação como ela está hoje no Brasil das ciências humanas porque infelizmente tem muito programa institucionalizado para dar dinheiro para divulgação científica mas que exclui as humanidades quando eles falam divulgação de ciência a ciência é ciências exatas e naturais posso citar o caso do Instituto Serrapilheira é um deles mas não é o único às vezes a gente vê outros já me mandaram vivem me mandando por causa da Rosetta olha essa iniciativa da dinheiro eu vou ver exclui as ciências humanas dentro dos canais de divulgação científica o Dragões de Garagem por exemplo veja o pessoal do Dragões foi um dos primeiros a trazer sociólogo para falar eu falei linguistas então como é que vocês veem aí juntando nesse balaio a linguística enquanto conhecimento científico as ciências humanas na divulgação científica e se a gente tem que conversar e se unir mais com o pessoal das humanidades para se bancar assim do tipo existe uma ciência da linguagem então queria ouvir vocês posso falar? vai lá Luisa como eu falei assim eu sempre gostei de ler sobre divulgação ler livros de divulgação científica mesmo tem uns geniais e aí essa quando eu entrei para a faculdade de letras da UFMG isso realmente eu fiquei muito impressionada porque eu aprendi o que era linguística eu vi que era ciência já existia há pelo menos 50 anos aquela quantidade de informação de ideias incríveis assim e não tinha porque aqueles livros legais que eu estava lendo sobre física a minha ensino médio e eu acho que isso com certeza tem muito a ver com essa visão da linguística enquanto ciência eu acho que um dos papéis também da divulgação da popularização de linguística é firmá-la como a ciência da linguagem de modo que tudo que não é ciência da linguagem e que sai na mídia nunca mais erre aquelas coisas todas que a gente vê e que que o Marcos Banho chama de comandos paragramaticais né uma coisa assim é aquilo que reforça o preconceito linguístico fica lá rodando em volta do mesmo rabo e nunca sai né então assim se a linguística se firmar mais como ciência isso automaticamente vai virar anticiência ou pseudociência né agora como juntar ciências humanas né bom a história tá precisando demais de ser divulgada também né e assim nossa e as outras eu acho que Cecília tem mais interface inclusive Cecília eu adoro membrana linguística maravilhosos seus textos tô assim me sentindo muito inspirada tanto pra Rosetta que eu tô devendo já tem um tempo pra mim mesmo escrever pra Rosetta quanto pra membrana fiquei feliz que vocês estão abertos a receber e vou vou brincar aqui de escrever porque é bem divertido mesmo mas vai lá Mariana não queria só complementar isso que a Luísa falou pelo amor de Deus gente alguém cria aí um canal de YouTube chamado Dicas de Português sabe um clickbait o pessoal clica lá achando que ele vai isso ele clica lá achando que ele vai aprender como é que usa mesócles e quando vê tá vendo sobre sei lá se é comando não sei né pra citar o que o Thiago falou mas às vezes tem que dar esses nomes clickbaits assim né do tipo o meu texto sobre simbolismo sonoro é com com Pokémon então é você bota Pokémon no nome todo mundo vai ler isso tem a ver com outra pergunta que o Bernardo viu como sair do nosso que o Bernardo postou aqui como sair do nosso mundinho é isso que o Thiago comentou mais cedo de às vezes procurar referência pop fazer esses quebrar essa expectativa né Dicas de Português aí você vai ver um canal sobre história do Português sobre dialetos do Português fica a dica aí se alguém quiser se apropriar desse nome fique à vontade me paga com um bombom depois que tá tudo certo eu só um comentário sobre isso eu acho que eu tive uma ideia parecida quando eu apresentei no ano passado também no Point of Science Diamantina eu coloquei o que há de errado no erro de português esse era o título da palestra eu tentei fazer um cavalo de Troia assim não sei se funcionou porque não tava muito cheio mas enfim Diamantina é uma cidade pequena mas a ideia era essa vou aprender alguns erros de português vou lá não sei era isso que eu tava tentando mesmo e aí eu falei o que que tava de errado no conceito de erro de português você já sabe Tiago Cecília vocês querem falar a questão dessa divulgação o status da divulgação de humanas bom vou só comentar uma coisa que a Lisa comentou falou agora também que nós temos três participantes de Point of Science aqui e a Cecília como não não participou do Point of Science criou o gole de linguística então todo mundo aqui já foi falar de linguística no bar isso é legal é uma boa coisa bom eu tava pensando eu pulei um slide e eu vou eu vou tentar apresentar ele aqui rapidinho que ele é o meu elevator pitch assim é conversa de elevador né pra você falar rapidinho o que que é linguística se alguém te perguntar no elevador e que eu não estou muito satisfeito com isso mas funciona então se funciona eu acho que tá legal né que é enfim eu tento sempre explicar a linguística dizendo que olha você sabe essas coisas que você vê em gramática é tá a gente tem a fonética a fonologia a gente tem sintaxe tem mofologia essas coisas todas mas esquece que a gente tá aprendendo uma língua e pensa que a gente tá tentando estudar como é que isso funciona em todas as línguas do mundo ok então essa é a parte estrutural é o núcleo da linguística aí depois disso como é que você usa aí esse conhecimento pra fazer outras coisas e aí eu tento passar bem rapidamente assim falando vários nomes ah e você pode fazer a linguística de campo com indígenas pra descrever a língua deles tem a linguística histórica tem a sociolinguística tem a análise do discurso tem a linguística forense tem o próprio ensino de línguas tem a semântica ops a formal tem a linguística computacional tem a fonética acústica tem a biolinguística neurolinguística psicolinguística e tal filosofia da linguagem e o que que acontece fatalmente a pessoa tem algum interesse em algum desses temas então a gente eu acho que a gente é até bem privilegiado nesse sentido porque ou o cara faz um curso de alguma coisa ou tem um irmão que é advogado que é da ciência da computação e acaba que ele sempre me pergunta um pouco mais sobre esse ponto então assim é uma coisa que é legal que é você chegar nesse ponto que a pessoa chega e começa a te perguntar as coisas ao invés de você ficar jogando um monte de coisa então assim como ele me perguntou agora eu tenho certeza que eu posso jogar o que eu quiser no ouvido dele que ele vai me escutar então assim eu acho que até por essa essa característica de a gente ser a gente ter uma interface com quase tudo eu acho que a gente só não tem interface com química talvez eu acho meio difícil a gente dizer que a gente não é ciência por outro lado embora esse seja o meu elevator pitch a conversa de elevador eu às vezes fico meio receoso de usar no sentido de que eu estou focando muito nas explicações e não tanto nas teorias por outro lado eu acho que é esse ponto mesmo que dá para a gente conversar e depois se o cara realmente se interessar você vai mais a pulo enfim ainda não estou muito satisfeito com isso aqui mas é o que está funcionando é o que eu tenho usado sobre a divulgação da área de humanas de fato sobre a divulgação da área de humanas de fato eu acho que mais ou menos como eu estava comentando agora há pouco de a linguística a da linguística está começando nos últimos dois anos e está começando a crescer hoje a gente vê que o nerdologia que foi que eu acho que é o lugar onde o Atila é mais conhecido tem agora um de história com o Felipe Figueiredo do Xadril Verbal a gente tem alguns podcasts de história um inclusive de uma professora aqui do Unicamp assim existem existem canais e podcasts e blogs de divulgação de humanas agora eu não sei o quanto a gente as pessoas realmente procuram ou o quanto eles estão sendo eficientes em tentar fazer essa divulgação de uma maneira que chegue nas pessoas e de fato tem essa questão toda aí do Instituto Serrepilheira que eu acompanho lá no Twitter quando eu comento sobre essas coisas agora tinha saído alguma coisa eu acho que era do CNPq dizendo que isso ia dar bolsa de iniciação científica PIBIC para as áreas prioritárias aí aqui na Unicamp a gente eu não sei se isso foi uma coisa geral mas a gente recebeu uma comunicação assim no sentido de que a gente garante mas tem que estar ligado com alguma área então você tem que fazer essa interface com alguma área prioritária sabe então bom é acontece acho que a gente realmente precisa divulgar mais mas eu não tenho muita certeza de como fazer isso sabe tem toda essa parte teórica aí e tal que eu passei de como tentar deixar isso mais interessante e tal mas de fato não é uma coisa fácil pensar em todos esses pontos e mesmo que a gente faça não é garantia que a gente vai atingir o público que a gente quer então uma coisa que acontece muito nos blogs é você quer atingir um determinado público você faz toda uma estratégia para chegar a um determinado público aí você acompanha as estatísticas para ver quem está acessando e é outro público aí você tem que parar para ver eu quero atingir eu quero continuar atingindo esse público aqui eu estou satisfeito ou eu quero mudar porque eu quero realmente atingir aquele público que eu pensei inicialmente porque aí eu vou ter que mudar tudo então assim é realmente é um problema que a gente tem e quem tiver a solução fala aí para a gente ok Tiago obrigada Cecília eu não tenho grandes soluções eu não sei se elas existem e também não é uma contribuição muito teórica porque eu fiz tudo até agora zero teoria diferente dos professores mas um lamento porque a gente vê o conhecimento no nosso mundo como algo muito pela linha do utilitarismo de que você tem que aprender alguma coisa para fazer outra e nessas a gente tem muita discussão muita pesquisa linguística e no fim as pessoas só querem saber como aprender inglês dormindo ou coisas do tipo ou por que eu vou aprender tal língua quanta gente fala essa língua com quantas pessoas eu posso falar se eu souber essa língua no caso do Babel que a gente acho que a gente contribui de mostrar que qualquer língua é legal de ser aprendida saber algo e as pessoas acabam vendo todas as humanidades no geral como uma perfumaria como um passatempo eu conheço gente que se formou em engenharia e foi fazer letras por hobby e depois estava reclamando que tinha leitura demais ele achou que ia ser mais fácil e vai aprendeu na na carne como é que faz e mas talvez a gente usar de estratégia inclusive isso é uma perfumaria quero ter conhecimentos gerais para ter uma conversa interessante no restaurante então a gente começa apresentando como perfumaria olha essa língua aqui e no fim das contas a pessoa acaba tendo uma abertura para para linguística para drogas mais pesadas sabe e aí vai ler vai ler a Rosetta vai ver o linguística no cotidiano vai ver os blogs da Unicamp é é é é acho lamentável que seja visto dessa forma né tudo tem que ser um instrumento para algo mas já que estão vendo como algo supérfluo vamos usar a leveza do supérfluo para introduzir os temas nas pessoas essa é uma recomendação obrigada Cecília essa é uma recomendação que a gente faz na na Rosetta também porque embora é às vezes a contribuição seja clara para a gente ah eu estou fazendo essa discussão aqui uma discussão específica porque sei lá pronomes ambíguos tá uma área que eu sempre falo eu tenho duas linhas de pesquisa uma envolve nome de pokémon e a outra pronome ambíguo qual que vocês acham que as pessoas gostam de ouvir sobre pokémon né mas eu acho a de pronome amigo muito mais legal é mas óbvio que para os meus pares eu falo estudo isso ah legal isso é interessante vou conversar com o Márcio né aqui da UFDB e aí que você está estudando dos pronomes e tal beleza a gente já sabe porque que isso é relevante se eu for escrever um texto que eu estou devendo há muito tempo sobre isso inclusive para o Blogs Unicamp eu vou ter que começar falando assim será que um dia um computador vai conseguir falar ou vai conseguir compreender que aí você tem o problema de atribuição de referência de uso de pragmática para resolver um pronome então a dica que eu dou que eu acho que vocês estão falando que tem a ver com isso é em primeiro lugar é lamentável que a gente tenha que fazer isso mas por outro lado às vezes eu acho que rola uma uma coisa assim do tipo ai as pessoas só querem saber aquilo que é útil como é que elas as pessoas têm essa ideia utilitarista como é que elas teriam outra ideia se elas vivem nesse mundo que a gente tem hoje né então acho que é questão de usar isso a nosso favor de alguma maneira a gente tem mais dez minutos e se eu pegar alguma pergunta eu acho que a gente vai talvez passar o tempo então eu queria deixar assim para últimos últimos comentários projetos futuros se vocês têm alguma coisa para fazer se vocês querem passar links para redes sociais telefone do produtor né alguma coisa do tipo eu só queria falar assim um comentário rápido né que essa perfumaria do do Babel ela funciona tão bem que é o podcast caçula o caçula dos podcasts de linguística e já é disparado mais citado do quadro pesquisa 2019 então é verdade tem isso também então a gente precisa né é uma estratégia uma estratégia muito boa é então não sei vocês querem dizer mais alguma coisa Luísa Cecília Tiago Cecília vamos lá é nossa nem pensei em nada para o fim mas é sobre esse comentário do Tiago a gente o Bruno e eu nunca pensamos o que a gente queria exatamente de atingir quem e tal a gente só falou pensou o que a gente gosta de falar sobre e de marcar a gente já fala de linguística para as pessoas que nos cercam para os nossos familiares para os nossos amigos e às vezes eles podem estar de saco cheio de ouvir a gente falando porque para a gente é muito legal e a gente se empolga então a gente resolveu falar de forma mais é a gente está falando as coisas está poupando quem está do nosso lado cotidianamente de ouvir tudo que a gente aprende e fazer esse tipo de coisa também é uma forma de aprender muito porque quem faz divulgação ela tem a pessoa tem que aprender tem que falar sobre umas coisas que não é a área dela específica a gente tem geralmente uma hiper especialização dos temas então a pessoa que trabalha com aquisição de sintaxe e não consegue falar de de morfologia com muita segurança mas não é que ela não saiba nada ela um pouquinho uma coisinha ou outra ali que ela ela dá uma relembrada ela lê um pouco ela consegue explicar para um público mais amplo não especialista então fazer essas coisas faz com que a gente também aprenda mais a gente aprenda a organizar nossos pensamentos e enquanto a gente está distribuindo umas coisas que a gente aprendeu a gente está só melhorando só aprendendo mais também obrigada Cecília bom nosso tempo Luisa eu ia falar só uma uma coisinha que eu fiquei pensando eu acho que entra um pouco nessa discussão do digitalismo é que talvez a diferença dos estudos da linguagem quer dizer quem mais pode não sei se vocês estão me escutando quem mais pode fazer melhor divulgação científica que um especialista da linguagem né será que a divulgação não é por si mesma linguística aplicada por exemplo né então talvez a gente já esteja dando a utilização ao fazer a divulgação a gente já está fazendo a utilização dos próprios conhecimentos linguísticos que a gente tem né como ideia obrigada Luisa queria mais uma vez agradecer a participação da Luisa do Thiago da Cecília aqui hoje fico muito feliz que surgiu muito eu nem consegui ler todos os canais de divulgação que o pessoal foi colocando aqui foi aparecendo muita coisa fico pulando de uma janela de vídeo para uma janela de chat é difícil acompanhar tem muita pergunta que ficou sem resposta né às vezes eu tentei pegar alguns trechos algumas perguntas apareceram mais nas perguntas no chat aqui quem ainda tiver pergunta pode entrar em contato com vocês né e mais uma vez eu queria então agradecer todo mundo que assistiu a gente queria agradecer a Abralinho por abrir esse espaço para falar de divulgação científica e incentivar todo mundo a produzir conteúdo seja criando o seu próprio canal ou seja colaborando com iniciativas que já existem então é isso boa tarde